também do programa de mestrado de desenvolvimento territorial e meio ambiente da Universidade de Araraquara. Vamos, depois, passar a palavra para o Joelso. A gente daremos início à sessão, né? A 3C, de comercialização e segurança alimentar. Não sei se o Joelso tem alguma proposição, mas eu acho que a gente pode garantir os 20 minutos de tempo para vocês, todos. Depois, uns 5 ou 10 minutos de discussões, perguntas, alguns comentários. Agora, passo ao Joelso, o outro professor que será conosco aqui na tarde de hoje, para nós tocarmos aí essa sessão com seis trabalhos. Obrigado, Joelso. Obrigado, Luiz. Olá a todos e todas. Uma grande alegria estar aqui coordenando junto com meu colega Luiz Manuel esse grupo de trabalho. O tema dos mais importantes e as contribuições que vocês enviaram extremamente relevantes. Acho que a proposta que Luiz Manuel faz para a condição dos trabalhos é a melhor. Então, caso a gente consiga garantir uma elevada discussão de cada trabalho, teremos aí cumprido um grande objetivo com o seminário e com a temática. Como ele já disse, meu nome é Joelso, eu sou Joelso Gonçalves de Carvalho, eu sou docente do Departamento de Ciências Sociais da UFSCar e atualmente professor colaborador aqui no programa de pós-graduação em desenvolvimento territorial e meio ambiente da Uniara. Um prazer aí conhecer, pelo menos virtualmente, vocês e vamos, a hora que o Luiz Manuel achar por bem, começar pela sugestão da ordem na qual os trabalhos foram definidos no site. Obrigado, Joelso. Só fazer uma conferência. O Pedro Henrique está presente? Por favor. Boa tarde, estou presente, sim. Obrigado, Pedro. Carlos, presente, né? Aqui, sim. Obrigado, Carlos. Laís? Eu a vi aí. Linda... Parece que a Laís está na coordenação de outra sessão no mesmo horário, pelo que eu vi. Obrigado, Pênia. A Linda Mayerli? Presente? Ou a Letícia? Estão presentes? Presente. Muito obrigado. O Frávio, ou Barone? Não ainda. Tailane, Luiz Otávio, Lucas, Linito, Caroline, Lucas, Tainá, Taina, desculpa, alguém está presente? Oi, Luiz, estou sim, estou aqui, representando o pessoal. A Tailane está entrando também, o Luiz também. Tá, muito obrigado. Então, vamos dar início, peço a todos que fiquem com a câmera fechada, microfones fechados, né? Para que tenhamos o melhor ambiente para as apresentações. Primeira apresentação, então, do Pedro, intitulada o trabalho, O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e a Bandeira da Soberania Alimentar. Boa apresentação, Pedro, e obrigado a todos e a todas. Bom, como foi dito, eu trabalho com a forma que o MST operacionaliza é a soberania alimentar. Desde como esse conceito, ele foi desenvolvido historicamente e como ele é operado dentro do Estado brasileiro, por meio de políticas públicas, e como historicamente ele também foi assimilado pelo movimento. Bom, hoje no Brasil, nós estamos com uma média de 10,3 milhões de pessoas em condição de insegurança alimentar, em um contexto de crise econômica, política e também sanitária, né? Devido ao coronavírus. E nesse contexto, o MST, ele tem se mostrado um grande trabalho na produção e na distribuição de alimentos para a população que está nessa situação de insegurança. Bom, entretanto, o MST nem sempre teve essa pauta mais ligado ao ambientalismo, né? Que advenho da via campesina dentro do interior do seu movimento. Houve todo um processo para que isso ocorresse. E no meu trabalho, eu gostaria de discutir a partir de três eixos, que seriam sobre a conceitualização da soberania alimentar e como ela se opõe ao conceito de segurança alimentar, que é o conceito que é trabalhado oficialmente pela Organização das Nações Unidas. A partir do eixo também da história do MST e como ele assimila a soberania alimentar para dentro do movimento, a partir da integração na via campesina nos anos 90. e também pela promoção e criação de políticas públicas pelo Estado brasileiro, que ajudam a implementação da soberania alimentar dentro do país. Bom, a soberania alimentar, ela surgiu, ela já poderia ser, já estava ali no alto nos anos 80, mas ela realmente começou a ser debatida de forma finca e levada para as Nações Unidas durante a década de 90, pela Via Campesina Internacional, que é essa organização que traz movimentos camponeses de todo o mundo, como uma forma de se opor ao conceito da segurança alimentar, né? Tanto a soberania quanto a segurança alimentar, os dois objetivam a erradicação da fome, mas a partir de métodos diferentes. A segurança alimentar, ela é mais ligada ao modelo de produção capitalista, a partir da tese adotada pelos Estados Unidos de que o problema da fome, na verdade, é um problema da produção das lavouras. E para esse problema ser resolvido, seria necessário o aumento da produção, a partir de maquinarias, químicos, mecanização da mão de obra, e esse conjunto ficou conhecido assim como Revolução Verde. Assim, a segurança alimentar, ela está intricincamente ligada com o modelo de produção capitalista, e podemos colocar que, na verdade, foi um instrumento norte-americano para poder se opor ao modelo soviético. Já a soberania alimentar, que surge, na verdade, como uma defesa do movimento camponês, ele traz essa crítica à segurança alimentar por nada, por ser uma exploração do lucro da fome, né? A segurança alimentar, ela busca lucrar a partir da insegurança alimentar da população. Então, a soberania alimentar, ela vem com esse propósito de pensar no alimento sem esse valor de mercadoria, e sim como um objetivo de poder, de defender a soberania do camponês, que a produção seja feita a partir do conhecimento camponês, e que a tanta produção quanto a distribuição seja realizada pelo próprio povo, que os países periféricos não sejam dependentes de multinacionais e dos países centrais para que possa resolver a questão da insegurança alimentar de sua população. Bom, aí entra o segundo eixo, que é o MST, né? O Movimento Trabalhadores Rurais Sem Terra, que é um dos movimentos aqui no Brasil que trabalham e tem como uma bandeira a soberania alimentar. O MST, ele nem sempre teve a soberania alimentar como uma bandeira de luta. Isso aconteceu a partir dos anos 90, quando se integraram na Via Campesina. Durante os anos 80, o MST, ele era muito mais ligado à questão da luta sindical, e tinha como suas principais pautas a luta da terra, a reforma agrária, o questionamento de como se dá a questão do latifúndio, né? Mas as questões, mas essa questão da, questões ecológicas, questões de meio ambiente, não estavam dentro do movimento. Entretanto, com os governos neoliberais, tanto do Fernando Collor quanto do FHC, tanto, nos anos 90, tanto do Fernando Collor quanto do FHC, o movimento teve que começar a se reorientar politicamente e repensar muito dos seus eixos de luta, principalmente por causa da expansão do agronegócio e também devido ao fim do Pronacera, né? Que é o Programa Especial de Crédito para a Reforma Agrária no ano de 99. Dali, o MST começou a entrar em contato com a Via Campesina e os seus dirigentes começaram a entrar em contato com os outros lideranças camponesas pelo mundo e começou a assimilar, assim, a questão ambiental para dentro do movimento. E, dessa forma, uma das, a partir de diversos encontros e congressos do movimento, a soberania alimentar foi adotada, sim, ao lado da Reforma Agrária e da luta pela terra como um dos seus principais pautas, os principais pontos de luta. E, então, a partir disso, acaba-se também adotando a questão da agroecologia, pois a agroecologia e a soberania alimentar são dois conceitos que trabalham juntos, pois a agroecologia é um modelo de produção que se é utilizado para podermos alcançar a soberania alimentar em oposição ao modelo da Revolução Verde. Contanto, não se pode dizer que a agroecologia, a produção agroecológica, é adotada universalmente por todo o movimento, até porque o MST não é um movimento totalmente homogêneo. Os assentamentos trabalham de forma diferente, dependendo de cada um. Dessa forma, acaba que todo o modelo da Revolução Verde, ele ainda é o principal modelo adotado por grande parte dos assentamentos. Bom, e já encerrando aqui a minha exposição, eu gostaria de finalizar com a questão das políticas públicas, né, porque elas hoje são os principais meios com que o MST consegue operar a soberania alimentar dentro do país. Os governos Lula e Dilma foram muito importantes para promoção e desenvolvimento de políticas que pudessem contribuir para o fomento da agricultura familiar, principalmente a partir de programas como o Brasil Sem Miséria e o Fome Zero. Bom, há diversas legislações e leis que convergem, né, para a premissa da soberania alimentar, não se pode dizer que é exatamente para a soberania alimentar, mas que converge pelo menos com suas premissas, como o Programa Nacional de Agricultura Familiar, que é o PRONAF, a Lei da Agricultura Familiar, a Lei da Alimentação Escolar, o Programa Nacional de Alimentação Escolar e o Programa de Aquisição de Alimentos. No caso dos dois últimos, eles podemos colocá-los como os principais programas para a promoção hoje no Brasil da soberania alimentar. O Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, ele data de 55, mas já houve diversas mudanças dentro do programa que hoje, por exemplo, permitem que 30% dos produtos para alimentação escolar da rede pública sejam adquiridos diretamente da agricultura familiar, enquanto o Programa de Aquisição de Alimentos incentiva a agricultura familiar e promove o acesso à alimentação, pois eles advêm também da agricultura familiar e são destinados para as pessoas hoje em estado de insegurança alimentar. Contanto, não podemos permitir ou aceitar que o movimento fique refém das políticas públicas para a promoção da soberania alimentar, pois acaba que se torna, pode sofrer cortes, sucateamento, que é o que exatamente ocorre nos últimos anos. Os próprios governos Lula e Dilma, mesmo que tenham sido importantes para a promoção dessas leis, dessas políticas, também foram governos onde o agronegócio mais cresceu e, sem comparação, dava muito mais créditos para o agronegócio em vez da agricultura familiar, que é a que destina 70% da alimentação hoje para os brasileiros. E, nos últimos anos, o governo Temer extinguiu o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que hoje está sob o comando do Ministério do Desenvolvimento Social. Então, podemos concluir com isso que, apesar do Estado ser importante para a criação das leis e para a promoção das leis que permitem o desenvolvimento da soberania alimentar, o movimento hoje não pode ficar refém disso. Bom, assim eu encerro a minha apresentação. Obrigado, Pedro. 15 minutos total da apresentação. O Joel, se você gostaria de dar algum comentário. Eu gostaria, sim, primeiro, parabéns pela temática. Acho que ela é extremamente relevante, especialmente, e você começa o trabalho dizendo isso, especialmente em tempos de Covid. eu teria algumas avaliações críticas acerca de algumas questões que você coloca, mas eu vou tentar fazer uma síntese para a gente dialogar, porque crítica, pela crítica, não serve muito para os nossos propósitos aqui. Acho que a primeira coisa que me chamou atenção no seu trabalho foi que você coloca, se não me falha a memória, o Carvalho que está lá é o Horácio, do Stedley e do Horácio, quando eles colocam que apesar de ser importante a segurança alimentar, então eles pegam de maneira bastante categórica o conceito de segurança alimentar, dizem é importante, mas, e aí depois que você coloca o mas, antes do mas não vale nada, né? Você é um cara super legal, mas, e aí detona. E eu queria ver como é que você lê, porque você fez essa colocação no seu texto a partir do Horácio e a partir do João Pedro Stedley. Eu queria ver se você compreende da mesma forma que esses autores, porque eu entendo que esses autores estão escrevendo a partir de um contexto específico de fortalecimento de bandeiras do MST. E eu fico imaginando que, às vezes, a construção de uma política de segurança alimentar no Brasil dentro de determinado contexto, ela contribuiu para a gente avançar, inclusive, no pensar soberania. Mas, em termos institucionais, nós estamos falando de segurança alimentar. e aí fica essa questão, o João Pedro Stedley tem, e o Horácio Carvalho também, tem um objetivo naquilo, eles estão escrevendo aquilo, porque eles querem apresentar uma alternativa ao conceito, mas é uma alternativa a partir do local de fala deles. Queria ver como é que você entende isso. Se você entende que a ideia de segurança alimentar pode ser uma derivação em tempo contínuo que deriva desde a Revolução Verde até os tempos neoliberais. Porque, assim, fiquei um pouco na dúvida de como é que você lê. Como o João Pedro lê, como o Horácio Carvalho lê, deu para ficar claro no seu trabalho. Como você lê? É uma continuidade ou a própria ideia de segurança alimentar não traz aí importantes aspectos para a constituição de políticas públicas? Gostaria de aproveitar, Pedro, essa colocação do João Elson, para você refletir também como se colocou no início da sua apresentação, como se fosse uma dicotomia a questão da segurança alimentar e a soberania alimentar. Como se fosse totalmente colada a relação entre modelos de produção agrícola e segurança alimentar e soberania alimentar. Primeiro, há muitas relações entre os conceitos de segurança alimentar e soberania alimentar. Certo? Se você pegar a conferência de Roma em 96, já trabalha os cinco eixos da segurança alimentar, as dimensões, abrindo brechas para políticas públicas, para pequenos agricultores e para as dimensões sociais, culturais, nutricionais, assim por diante. Uma questão é, são os modelos que você avalia a segurança alimentar de um indivíduo, como a EBI americanizada, mas tem outros modelos. Uma coisa é a segurança alimentar do indivíduo, uma outra coisa é o conceito de segurança alimentar. Mas a minha pergunta é, outra coisa também é o modelo produtivista de produção, dado pela Revolução Verde, que está em pequenas propriedades também, como tem grandes propriedades. Outra coisa é o conceito de segurança alimentar. Eu gostaria também que você levasse essa discussão, né, da questão do conflito que você colocou, dos autores que você trabalha entre segurança alimentar, soberania alimentar mais modelos de produção. Certo. Respondendo primeiro a pergunta do João Elson, que é sobre como eu enxergo, né, a questão da soberania alimentar, né, e das políticas públicas, né, por isso elas operacionalizam dentro do que a gente chama de segurança alimentar. Bom, quando eu trabalho com segurança alimentar, é, eu sei que eu, quando eu tratei sobre as questões das políticas públicas, eu tinha ciência que não estava se tratando sobre a soberania alimentar, e sim sobre a segurança alimentar. É, e o próprio Stead, ele, ele coloca, né, que a segurança alimentar, ele é importante a partir do ponto de que coloca como os governos, eles possuem um compromisso ético, né, com a, com a questão da insegurança alimentar. Então, mesmo que, que o Estado, ele trabalhe a partir da, da questão da, da segurança alimentar, é possível se ver aqui, creio eu, que, ao você incentivar a, 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 pequeno, os pequenos agricultores e os assentamentos, você sai um pouco desse eixo mais empresarial, industrial, mas, assim, a gente, eu sei que não é completamente, ainda não, não é o conceito ideal da soberania alimentar ali, que é estabelecido dentro pro MST. E, 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 sim, como eu também me coloquei aqui, essas políticas públicas, elas acabam, né, sendo, você acaba sendo, por você não conseguir trabalhar o, o, o conceito de soberania alimentar, né, nessa, nessa forma, né, pura, vamos dizer que é posto, você acaba ficando refém dessas, dessas políticas, né, elas podem ser cortadas, podem ser, é, depois incentivadas, então, você tem ali, você meio que fica ali de, de refém. Agora, sobre a do Luiz, que foi, qual foi a mesma pergunta? É, as suas colocações colocam uma, uma relação muito conflituosa entre segurança alimentar e soberania alimentar, e cola muito, e cola muito o conceito de segurança alimentar, como se pensava lá na década de 40, 50, 60, que relacionava segurança alimentar com produção de alimentos, e o conceito veio se evoluindo, ganhou várias dimensões, né, e abriu brechas na, na, no eixo de solidariedade para políticas públicas, assim por diante, então, e cola muito a questão de modelo de produção, uma coisa é modelo de produção, outra coisa é o conceito, então, você, o que você pensa sobre isso, né, dessas suas colocações? Então, é, realmente, segurança alimentar, ela, desde os anos 70, ela teve diversa, uma evolução, é, mas, ele, ele ainda é muito ligado com essa questão de você, da, do, do, do aumento, do, do desenvolvimento das, da, das empresas no modelo capitalista, né, tanto que você ainda se utiliza do, da Revolução Verde, enquanto, ao meu ver, a soberania alimentar, ela só pode ser desenvolvida a partir do modelo agroecológico, que é um modelo que é adotado, é, por poucos, né, dentro do, dentro do movimento, né, são poucos os assentados que realmente adotam uma minoria, a grande maioria ainda se faz da, da, do modelo da Revolução Verde. Então, eu acredito que são dois, que apesar, sim, de ter uma evolução do conceito de segurança alimentar, eu acredito que não é o o que ainda a gente pode colocar como ideal, porque ele ainda tem a questão do, do lucro, né, e de você fazer, você lucrar a partir da, da, da fome, e, 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 como ele, a segurança alimentar, ela tá acoplada com a questão da, da Revolução Verde, da monocultura, da exportação de, da exportação de commodities, é, eu acredito que ela se torna, ela hoje é um modelo, ela hoje é um modelo insuficiente, assim, um conceito suficiente. Tá, tá ok, Pedro. Mais alguma pergunta? Temos mais quatro minutos, pessoal. Agradeço. Mais alguém, pessoal? Eu, Carlos, eu fiquei na dúvida bem no começo da sua apresentação, Pedro, você falou que ia conversar a postura ou a metodologia que, que o MST utiliza em termos de soberania alimentar, só que não ficou muito claro, tipo, como é que é operacionalizado, quais que são as linhas, assim, as grandes linhas, eles trabalham com isso, isso, isso aqui, que é uma coisa que eu toco no meu testa, daí isso aí me chamou muito a atenção, mas não ficou muito claro ao longo da apresentação. Desculpa, sobre como, sobre o que eu falo, sobre como funciona a operacionalização, eu não entendi a segunda parte da pergunta. Como é que eles abordam, como é que é praticado dentro do movimento a soberania alimentar, foi bem no comecinho da sua apresentação, que tu falou, eu vou conversar desde a perspectiva que o MST utiliza, aí não fica muito claro as grandes linhas, as grandes ideias que eles abordam, que eles utilizam? Então, essa minha pesquisa, ela, né, porque ela é vinculada ao PIBIC, né, e ela tinha intenção de fazer uma pesquisa empírica, mesmo em assentamentos, né, só que devido à questão do coronavírus, isso ainda se mostrou impossibilitado, se não, eu gostaria, tipo, de verdade, de trazer, assim, realmente uma pesquisa empírica, assim, de como funciona dentro da questão dos assentamentos, e o eixo aqui ficou mais na questão teórica mesmo, por, devido a essa impossibilidade de poder ter acompanhado o funcionamento dentro do, a produção dentro dos assentamentos, que eu pretendo ainda desenvolver no andar da pesquisa. Então, ok, Pedro, eu agradeço pela sua apresentação, pelas suas respostas, convido para permanecer no grupo, né, e abro agora para o Carlos Sayala fazer a sua apresentação, com 20 minutos, tá, e mais 10 para nós discutirmos. Alguém quer falar mais uma coisa? Pedro quer falar mais uma coisa? Não? Carlos, por favor, boa apresentação. Obrigado aí, Luiz Almeida. Consegue me escutar bem? Eu não consigo me ver, eu não sei se vocês conseguem me ver também, eu não sei que eu me perdi. Agora, estamos te escutando, estamos te vendo agora. Ok, ok, ok. Então, uma boa tarde aí, pessoal, eu vou fazer uma apresentação aqui para vocês, eu até trouxe aqui uns slides aqui, que eu vou compartilhar com vocês, por favor, deixa eu ver, tá, me diga se vocês conseguem ver esse aqui, um minutinho só. Deixa eu ver, ah, não sei porque não está mostrando aqui pra mim, é, bom, deixa, deixa eu ver se eu consigo. O título do meu, amada, do texto que eu subi para avaliação é o, amada, aqui ó, sistemas produtivos e soberania alimentar na América Central. E daí eu começo e eu faço uma descrição de, basicamente, dois espaços rurais e dois apresentamentos rurais, tá. Então, vamos lá, deixa eu ver se eu consigo aqui. Estou tentando fazer. Ok, deixa eu ver. Bom, eu acho que vocês não conseguem chegar agora mesmo a apresentação, consegue? Ainda não, Carlos. Ainda não. Eu sou da minha opção aqui, deixa eu fazer a tela completa aqui, eu vou fazer a apresentação desde aqui. Agora melhor, é? Consegue chegar? Sim, sim, estamos vendo a sua apresentação, se ela estiver em modo de apresentação, fica ainda mais visível. Fica melhor? Tá, então vamos lá. Perfeito, agora. Então, pois então, pessoal, o objetivo aqui do trabalho da apresentação era, principalmente, analisar o estado do sistema de produção agrícola na América Central, com especial atenção do sistema de produção de milho em dois países e em todos os assentamentos. Então, na Guatemala e em Salvador. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente esses lugares, como que eles foram selecionados e os detalhes ao respeito. Primeiramente, bom, a gente está falando sobre a minha alimentar, a gente conhece também, digamos, o grande, o grande marco desse, desse marco teórico e uma definição bem básica, sim, para começar a discutir, que podemos concordar em um dos primeiros, digamos, um dos primeiros conceitos era o direito de ter a nação a manter e desenvolver a sua própria capacidade para produzir alimentos, alimentos básicos dos povos, respeitando as suas particularidades e aquela, digamos, cosmovisão, aquela cultura, etc, etc. Até aqui, tudo bem, tem um conceito, mas eu lembro que em 2015, fora, foi um congresso na Argentina, que eu estava conversando com uma professora, uma da USP e uma do Unicamp, e eu perguntava e eu queria saber naquele momento, né, tá, a gente tem um conceito, tem uma teorização por trás, tem muita gente trabalhando nos Estados Unidos, na América do Sul, na Europa, em qualquer lugar, havia campesina mesmo, que é um movimento internacional, mas eu perguntava para eles, tá, a gente que estuda esses negócios de NST, via campesina, de soberania alimentar, o dia que, digamos, chegar um anarquista na presidência, um cara que todo mundo gosta, não sei o quê, e eles falaram para nós, tá, tem uma verba muito grande para fortalecer a soberania alimentar, tá, e daí, para onde que nós vamos? Quais que são os indicadores? Como que a gente vai mensurar? Como que a gente vai medir? Como é que nós vamos fazer, no final das contas, para articular, para estruturar, digamos, o fortalecimento da soberania alimentar? Naquele momento, eu lembro, nessa conversa, digamos que não existiam muitos indicadores, tem essa característica aí, digamos, daquela questão da dispersão. Parece que a nós temos, fundamentalmente, estudos em assentamentos, em pequenas cidades, municípios, mas não tem, digamos, forma de comparação, ou fica um pouquinho mais difícil de fazer uma estruturação em base de dados, em base a umas coisas um pouco mais tangíveis, por exemplo, de alguma forma. A economia capitalista, digamos, ou outras interpretações diferentes da soberania alimentar, eles têm essa questão muito clara, e produzam estatísticas, fazem levantamento, fazem campos, acessos agropecuários, servem curto, tem uma série de ferramentas que eles ajudam, e a gente fica meio que, pode roubar, difícil, digamos, para mostrar, ó, a importância aqui da soberania alimentar, está aqui, ó, 20 milhões de pessoas, 40 mil hectares na região X, Y, e eu ficava meio questionando aquela questão. Então, pois então, está aí, em ano 2010, e era isso que eu queria mostrar para vocês, caso alguém da roda aqui, do grupo, tivesse, tiveram aí a mesma dúvida que eu tinha naquele momento, tem um trabalho que eu achei, nesse momento, muito enriquecedor, de dois doutores espanhóis, de Ortega, acertar e rever a ferre, que eles estruturam indicadores internacionais só para a soberania alimentar. Já o professor estava conversando sobre o CES, desde a conferência de Roma, no ano 96, e daí eles pegam naquele CES e daí começam a estruturar indicadores que eles também disponibilizam, por exemplo, a base de dados para a gente aceder a esse tipo de informações por cada um dos eixos, o que eu achei, naquele momento, muito interessante. Então, a gente sabe que tem uns eixos, acesso aos recursos, modelos de produção, transformação e comercialização, consumo alimentar, direito à alimentação e políticas agrárias. Então, a gente tem essa base aqui para a soberania alimentar. Então, uma pequena explicação, tá, o que que implica, por exemplo, aquele eixo do acesso dos recursos, aqueles processos comunitários e individuais de acesso e controle sobre os recursos, como é que eles são aproveitados de forma sustentável, respeitando os direitos das comunidades originárias, que muitas vezes são tão esquecidos, tanto na América Central quanto na América do Sul. A gente vê muito isso com a questão que uma bola no país, no Brasil. A questão dos modelos de produção, que é a soberania alimentar e a cultura, e incrementar a produção local familiar diversificada, recuperando, validando e divulgando modelos tradicionais de produção agropecuária sustentável. De novo, a palavra sustentável sai aqui como uma questão importante. Aí, o outro eixo, rapidamente, é a transformação em comercialização, que é o direito dos produtores a venderem os seus próprios produtos para alimentar a população local. E aí, a gente fala em venda direta, uma quantidade mínima de intermediários, e que a gente chama, atualmente, de canais ou cadeias curtas de comercialização, que parece que é um tema chique, ultimamente, até para cadeias ou grandes, para serviços ou grandes supermercados. A consumo alimentar, que está, digamos, referido ao que a soberania alimentar defende o direito de consumir alimentos saudáveis, nutritivos, de novo, e culturalmente apropriados, tentando, de novo, respeitar as diversas culturas. E agora, algo que saiu na última apresentação, a questão de técnicas agroecológicas, preferentemente. Finalmente, aquele último eixo, a questão das políticas agrárias que os camponeses, ou, digamos, os agricultores familiares, deveriam ter o direito de conhecer, de participar e decidir, incluir sobre as políticas públicas de soberania alimentar. Então, para o meu caso, para o estudo que eu apresento, eu me baseio nesses cinco eixos aqui, tá? E daí é que eu começo a descrever e analisar os sistemas produtivos, principalmente o sistema de produção de milho, nesses dois acertamentos. Caso alguém tiver interesse aqui, o que eu achei muito bacana no estudo desses todos os autores espanhóis, era um fato que, além de propor, de dizer e teorizar como que são os vexos, eles forneciam, por exemplo, fontes de estadística de informação. Eu trouxe só dois exemplos aqui para vocês olharem. Por exemplo, no eixo número 1, aí tem uma subcategoria e a gente pode consultar, por exemplo, a superfície agrícola, superfície cultivada, a unifícia de dinheiro da propriedade da terra e eles indicam quais são as fontes para você olhar, para você procurar esses indicadores, aí para tentar reduzir essa falência que a gente tem em comparação com a agricultura capitalista e, particularmente, com o agronegócio. Outro exemplo pequenininho, no eixo número 2, por exemplo, aqui tem onde que a gente pode tirar dados sobre a produção de cereais por pessoa, produção de peixe, a extração forestal também, que pode ser importante, aí tem a organização que produz e faz o levantamento das cidades, cidades que estão incluídas, e por aí vai, se a gente lhe interessa, como ter para comparar, como ter para conversar entre os diversos países. Pois então, tentamos circular para a parte mais da prática, então a gente, eu, me foquei em dois lugares, no Salvador e na Guatemala, em dois, a comunidade do município. Então, uma relativa proximidade, no Brasil, tudo é perto, 200, 300, 400 quilômetros, é tão pertinho, nesses lados, por aqui, na América Central, na América Latina, nem sempre 300 quilômetros é pertinho, é perto. Mas, eu achava interessante, porque tem uma diversidade em termos de biomas e características socioprodutivas, mesmo na produção de negros, o cultivo também mostra uma diferença muito grande, vocês vão conferir até pouquinho. E, digamos que também, procurava resaltar essa similitude, mas os nofrates que existem, em concordância com esses cinco eixos que a gente discutiu, tá? Rapidamente, digamos que as cidadãs na América, em El Salvador, tem uma proximidade de mercados por mais e por mais muito grande, uma questão do lado do sol, o sol muito perto, a priori, vias de comunicação boas, fica perto da cidade, mais ou menos entre 40 e 50 quilômetros de grandes mercados. No entanto, no caso da Guatemala e do PT, aqui o município, nessas duas comunidades do todo, o assentamento de San Andrés e São José, tem principalmente uma população indígena, tem uma grande lagoa, o Lago Petém, que chama-se, e grande, digamos, característica, que nesse mapinha aqui não dá pra ver muito bem, que tem uma grande vegetação e uma selva muito grande, eu acho que nesse lago fica um pouquinho mais, mais claro, a lagoa aqui, e a selva do Petém, que fica na fronteira com a parte sul do México, daqui pra cima, onde estaremos falando do México. Pois então, como é que funciona esses sistemas produtivos de milho, tendo como foco os eixos da soberania alimentar? Aí no texto, ao longo do texto, a gente fala em relação ao eixo de acesso aos recursos. Fica muito baratante, digamos, ou faz o que mais ou menos da metade dos entrevistados aqui, aluga unicamente terra e um terço, mais ou menos, do total, possui terra própria, tá? Utilizam principalmente uma semente híbrida para o cultivo, não tem material que criou, fundamentalmente, e quase ninguém, únicamente 25% da população tem um sistema de irrigação, ou um baixo, digamos, acesso aos créditos. Se vocês forem olhar aqui, a média das propriedades tinha alguma dispersão, mas a média era 1,4 hectares de média, o que é muito pequeno, especialmente se for comparado com grandes países, Argentina, Brasil, que tem um espaço muito maior. Já no caso do PT, em todos os acertamentos aqui, tem uma disposição muito parecida em termos de falta de recurso monetário, mas uma coisa muito interessante, as parcelas são muito maiores daquelas parcelas que foram apresentadas, no caso de El Salvador, que vocês foram parar para ver, o menor valor era de 0,20 hectares e o maior dia, 7,37, uma diferença muito grande. E, nas médias, ao redor de 30 hectares, nas duas comunidades, mais ou menos, 30 e 25. Daí, em relação ao sistema de produção, tem uma coisa também muito interessante, no caso de El Salvador e Ciudad de Arce, tinha basicamente, digamos, cultivos permanentes no ano todo, utilizando fundamentalmente semente híbrida, com grande uso de agrotóxico, 91%, por exemplo, utiliza o controle químico para as ervas e vassouras, por exemplo, em instrumentos manuais, para dar o tratamento à terra. Daí, a utilização de insumos orgânicos são únicamente 25% dos casos, que muitas vezes é combinada com insumos químicos e tem uma produção, mais ou menos, de 1.448 kg por hectare. Agora, a produção na Guatemala é mais ou menos similar ao ordem de 1.652, 1.700, dependendo do assentamento, mas a grande questão, eles não utilizam, digamos, a técnica de agricultura mais convencional, mais moderna, eles utilizam o sistema de derruba e queimada, que foi uma das grandes, digamos, uma das primeiras formas na história da domesticação da agricultura. Daí, dado que as propriedades são muito maiores, eles conseguem deixar as propriedades das terras em um período antipozio entre 3 a 8 anos, uma coisa que provavelmente seria impensável em El Salvador, com um tamanho tão pequeno de 1,4 hectares como média, tá? Em termos parecidos da de El Salvador como na Guatemala, eles cultivam inicialmente no mês de maio, que é quando começa a temporada de chuva, começa a chover bastante. E uma coisa bem interessante, que existe uma ampla variedade na questão da utilização do milho. Na Guatemala, utiliza-se muito milho crioulo, eles guardam a semente e é residual unicamente a utilização de milho híbrido, muito, muito foco. E daí tem a ver, provavelmente, a questão da tradição indígena, a formalização da utilização das próprias sementes, guardar e compartilhar aquela coisa toda. Então, em forma de praga, eles utilizam uma mistura entre a utilização de insumos químicos e insumos manuais, inclusive, para tratar as pragas, utilizam também armas de fogo e coisas do gênero. Em relação à transformação, digamos que... 5 minutos, Carlos. Ótimo. E comercialização, digamos que tem algumas questões em comum, uns circuitos ou cadeias curtas de comercialização, uma quantidade variável entre a venda e o consumo. Por parte do consumo alimentar é uma questão muito marcante também. na Guatemala tem o que eles chamam de hortas familiares, além da produção de milho utilizando semente crioula e utilizando umas técnicas, digamos, muito mais... mais em conformidade com o grano alimentar ou com o orgânico. É produzida e consumida diversos alimentos nas hortas, digamos, das casas. E, finalmente, no eixo da área das políticas agrárias, fundamentalmente, no caso de Salvador, uma das poucas formas de participação nas políticas públicas é via receber os subsídios agrícolas, que são a semente híbrida, agroquímico e fertilizante... Ah, não fertilizante não. A semente clínica e a herbicida, principalmente. E é uma das poucas questões que a gente conseguiu olhar no caso de Salvador. Já no caso da Guatemala, existe pelo menos duas formas de participação nas políticas públicas que têm a ver com o programa alimentar. A questão da criação da Reserva Biosá, que é uma reserva ambiental muito parecida com os casos da reserva no Brasil. E uma outra reserva, a Reserva Maia, que tem uma organização muito parecida. Além da utilização de recursos da cooperação internacional, a gente vê que, muitas vezes, os países de fora estão muito interessados com as questões ambientais. Basicamente, é isso. Eu acho que tenho três minutinhos. Digamos, vou dar um pouco as similaridades, mas as diferenças que a gente conseguiu encontrar nos sistemas produtivos de milho, tendo como eixo a soberania alimentar em um espaço muito próximo e uma das questões mais marcantes daquela questão da utilização de sementes, de gestão dos recursos, pela questão das hortas. Na Guatemala, já em El Salvador, muito mais padronizada, utilizando semente híbrida, utilizando insumo químico e tentando vender, digamos, parte da produção em mercados do cadeias curtas. A minha visão das políticas públicas provavelmente está um pouquinho mais desenvolvido na Guatemala via a criação dessas reservas naturais ou ambientais. Eu acho que eu fico por aqui, fica no tempo. Obrigado aí, pessoal. Obrigado, Carlos. Passo aí ao Joelso agora, por favor. Beleza. Obrigado, Luiz. Obrigado, Carlos. Um ótimo trabalho. Queria perguntar se existe aí alguém, algum comentário, alguma pergunta. Enquanto vocês respondem, eu quero fazer uma primeira provocação, depois se o Luiz tiver alguma provocação. Eu fico me perguntando, Carlos, que o seu estudo se pautava na ideia de soberania alimentar. E você analisou dois espaços. E um dos pilares, e isso está no seu texto, mais importante para pensar soberania alimentar é a participação. Participação popular, participação camponesa. Mas, ao longo do seu trabalho, me parece que o que você chamou lá de top-down, lógica top-down de políticas públicas, acabou imperando, ou seja, de cima abaixo. E aí, ao fim e ao cabo, lhe pergunto, quão longe ou quão perto, quão lhe erros ou quão cerca estão a efetividade da política de soberania alimentar nesses dois territórios. Porque a gente começa, só para provocar mais, a gente começa falando, nossa, vou encontrar dois exemplos. E termina o texto perguntando, poxa, ainda não foi dessa vez. É, eu acho que é uma crítica bem interessante aí, porque dá para conversar. É um pouquinho o que eu estava falando bem no finalzinho, em termos de inclusão de, digamos, as agricultoras, as comunidades, a construção das políticas, que tem muito espaço para fazer. No caso de El Salvador, é uma questão efetivamente top-down. O governo, baseado na questão dos subsídios, fornece insumos para a produção. Já no caso da Guatemala, eu enxergo, sim, a participação um pouquinho mais ativa, em termos da criação dessas reservas naturais. O sistema, por exemplo, de derruba e queimada, é aceito, que tem, digamos, por trás algumas preocupações, mas é aceito dentro da reserva e tem alguns espaços de participação na Guatemala, particularmente nessa questão da criação de reservas ambientais e naturais. Fora isso, digamos que a atividade, a implementação do Estado da Guatemala, nessa parte é muito baixa. Eu acho que acontece uma coisa bem parecida com o Brasil, porque na parte da selva, aí é meio que terra de ninguém. O Estado, nas suas diversas formas, não consegue ter uma atuação muito forte, muito marcada, educação, saúde, etc., etc., incluindo a parte agrária. Então, a única forma que eu vejo na Guatemala muito mais desenvolvida é a criação dessas reservas que têm uma participação das comunidades, digamos, e têm atividades de ecoturismo, validação de poderos produtivos. Já no caso de El Salvador, eu não tenho muita dúvida. É muito mais top-down, portanto, a Guatemala é mais bottom-up, como dizem. Obrigado. Mais alguma questão? Caso não tenha, a gente pode passar para o próximo trabalho. Luiz, você gostaria de fazer algum comentário ou passamos para a Laís? Acho que a Helena queria fazer pelo que eu vi no chat, professor. É, não, é um pequeno comentário que vai um pouco na direção do que o Joelson falou, Carlos. Eu não li o seu texto, então, estou me baseando apenas na sua apresentação. Acho que não fica muito claro para quem escuta as diferenças de política. Você disse que, no caso da Guatemala, as políticas são predominantemente de cima para baixo. E, no caso de El Salvador, como é que elas se organizam? Quer dizer, existem políticas? Como é que elas... Como é que se resolve essa questão do ponto de vista da relação com as políticas? Porque o povo planta e tem os seus mercados, as suas cadeias curtas, mas existem políticas específicas em El Salvador para a soberania? Obrigado. Porque eu estou entendendo que... E nenhum dos dois tem políticas específicas, né? Porque, no caso da Guatemala, também não são políticas para a soberania alimentar. São políticas de reservas ambientais, né? Não há uma preocupação de cima para baixo específica com a questão da soberania alimentar. É isso? Basicamente é isso. No caso da Guatemala, é um pouquinho mais bottom-up que, no caso de El Salvador, mas, basicamente, sim. Digamos que a questão das políticas públicas não existe um foco direto para a questão da soberania alimentar. É uma questão compartilhada nos dois espaços estudados. Sim. É isso mesmo. Obrigado, Carlos. Então, é o mercado que resolve. Então, é o mercado ou essas vias indiretas também? Ou as vias indiretas. Elas que têm muito mais relação. Então, fica claro. Obrigado, Carlos. Mais alguma pergunta? Joel, se você quiser conduzir o próximo trabalho, Joel, por favor. Perfeito. Então, Luiz, nós temos aí o próximo trabalho. A Laís já está de prontidão e ela vai apresentar o trabalho escrito com a Vera Lúcia Bota Ferrante, que é as feiras e o comércio atacadista em Araraquara entre 1970 e 2020. Um longo período e eu estou muito interessado em saber como é que termina. Laís, a palavra é sua. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. É. Acho que não é aqui. 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 Vou entrar. Aqui. 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 vou apresentar o meu trabalho, que na verdade, acho que vocês vão, os coordenadores perceberam, né, quem está aqui ouvindo vai perceber, que na verdade ele é uma continuação de um projeto que vem se desenvolvendo e que se tornou o meu projeto de doutorado, né, que eu estou fazendo aqui na Uniara, no programa de pós-graduação. Então, eu faço parte do Nopedor também, coordenado pela professora Vera Bota. Então, vamos lá. Primeiro, eu queria já colocar, acho que eu vou apresentar primeiro o referencial teórico, aí eu falo um pouquinho sobre essas datas, que é uma coisa que chama atenção mesmo, Joelson, mas vai ficar tudo tranquilo, assim espero. De referencial teórico para fazer esse trabalho, a gente pegou alguns autores que tratam do abastecimento alimentar, né, das cadeias produtivas, textos sobre comercialização, é importante citar que a maioria desses trabalhos, eles vêm, sobretudo, por enquanto, do meu referencial bibliográfico do Sul, né, então o Walter Bellic, o Maluf, a Katia Gris, a Sarah Schneider, enfim, alguns atores lá do Sul, e aí conforme a gente for avançando nessa revisão bibliográfica, chegando a outros referenciais, como, por exemplo, também que consta aí, que não é dessa totalidade do Sul, o professor Nilton Gomes, que falou hoje com a gente na mesa pela manhã. E daí faço também, coloco as questões sobre cadeias curtas de comercialização, os sistemas agroalimentares alternativos, citando principalmente a... Eu sou horrível de pronunciar, tá? A RH Friendman, não sei se é assim que fala, depois vocês me corrigem, por favor. Eu vou aprender também. Falo um pouco sobre segurança alimentar, embora não seja o foco do trabalho, mas é impossível não abarcar essa questão, né? Os referências também de políticas públicas, do poder público local, mercados institucionais, enfim, agricultura familiar, que vão ser também sujeitos dessa dinâmica, né, do abastecimento. Então, assim, o texto, na verdade, esse aqui eu coloquei os objetivos, que são objetivos que foram colocados para o trabalho, para o projeto de doutorado, mas que também permeiam esse trabalho, já que ele é essa fusão, na verdade, né, que vocês vão perceber. Então, na verdade, eu quis apresentar no trabalho resultados prévios que a gente teve sobre um projeto que estudou as cadeias curtas de comercialização aqui, mas também pegando os equipamentos públicos formais, né, equipamentos de comercialização públicos formais, e equipamentos informais que a gente coloca, na verdade, né, são os sujeitos, que são os ambulantes, que para esse trabalho eu preferi não me debruçar muito, porque eu achei que era mais interessante falar sobre os equipamentos públicos legais, assim, vamos dizer, com certa legalidade, que seriam as feiras livres, as feiras de produtores, e o comércio atacadista daqui, né, que eu vou falar um pouco mais. E daí, o objetivo é analisar em que medida a gestão da política pública local aqui impacta negativamente o comércio de alimentos in natura nesses equipamentos públicos de comercialização. Daí que a gente faz esse recorte temporal a partir de 1970, né, de 50 anos. Por quê? Se a gente for fazer a interpretação, na verdade, fazer esse resgate histórico desses equipamentos públicos, a gente vê principalmente das feiras livres e dessa, da gestão pública local, né, nessa interferência, a gente vê que, na verdade, é muito pontual. Por isso, por mais que pareça audacioso fazer uma análise nesse sentido de um tempo tão grande, né, de 50 anos, na verdade, na prática, quando a gente foi fazendo levantamento documental e se apropriando dessa história, principalmente das feiras, a gente vê que, na verdade, foram coisas, pontos históricos muito pequenos, assim, pra gente analisar, que é um problema, né. Porque, veja, por exemplo, as feiras livres, elas começam a a serem registradas a partir de 1930. Entretanto, a primeira intervenção pública que se tem em relação à feira livre é em 1950, com normativa, com uma normativa pra conseguir organizar essa feira que tava crescendo, né, juntamente com o processo, a partir daí, do fluxo de migração do êxodo rural, né. Então, um crescente aumento da população urbana, né, essa necessidade que vai aumentando de abastecimento alimentar, essa demanda, e ao mesmo tempo, consequentemente, esse aumento dessa feira, né. E a partir daí, vê-se a necessidade pra pela gestão pública local de começar a organizar. Então, das feiras livres tem esse marco, né, em 1950, e são, a partir daí, três legislações, né, três marcos da gestão pública local que vai ter com o objetivo apenas continuar dando andamento a essa organização. Então, que depois disso, tem-se que era proibido comercializar qualquer produto que não fosse indireto, né, então, os produtores só poderiam vender os próprios produtos, depois volta-se atrás, na verdade, a venda indireta, ela é colocada como como ok dentro das feiras, e depois disso, em 1970, a última legislação que se tem, né, a respeito das feiras, é a possibilidade de venda de utilidades domésticas nesse espaço. O que a gente tem a partir daí? A gente tem um vácuo, né, em questão da gestão pública, que acompanha um declínio das feiras livres, juntamente, né, concomitantemente, a vinda das grandes redes de supermercado, que aí, por conta, principalmente da questão da facilidade de pagamento, vai atraindo esse público, visto que, por exemplo, nas feiras livres, um grande entrave que se tem ainda é a questão do pagamento, né, que só pode pagar em dinheiro, e às vezes isso é pouco viável para os consumidores. E aqui em Araraquara, especificamente, o que a gente tem? A feira livre, ela passa a ser um espaço de venda de produtos, uma comercialização indireta. Os produtores, na verdade, eles começam a pegar, pegar, comprar, fazer a compra de produtos na SEASA e revender na feira livre. O que que isso implica? Geralmente, o que se tem, né, de, a maior potencialidade das feiras em sentido de concorrência dos grandes supermercados é a garantia da qualidade do frescor do alimento. Nessa situação que as feiras começam a se colocar em Araraquara, essa, esse principal trunfo acaba se perdendo. Então, os feirantes, os comerciantes das feiras livres, eles não conseguem competir. Nem pela viabilidade das formas de pagamento, e acabam perdendo essa competição também na questão do frescor dos alimentos, porque eles são, acabam ficando cada vez mais próximos da qualidade que é ofertada nos supermercados. Mas daí, a gente se pergunta, e os assentamentos que fazem parte, né, do território de Araraquara no meio disso tudo? Bom, os assentamentos rurais daqui de Araraquara, eles começam a se formar aqui na década de 70, acompanhando toda essa questão que vinha se formando em relação aos supermercados. Então, como bem lembrou a professora Helena em uma disciplina que a gente fez para apresentar esse trabalho que ela teve a oportunidade de ver, o que acontece? Nesse momento de desarranjo das feiras livres com a vinda do supermercado, a agricultura familiar ainda não consegue se inserir para conseguir reorganizar essa questão, porque os próprios assentamentos ainda estavam se formando, eles ainda estavam com as questões de projetos produtivos, enfim, os assentamentos que hoje são potências no território de Araraquara estavam ainda se estruturando, então, nesse sentido, eles não conseguem se inserir nessa dinâmica até mais ou menos esse período. Outras questões também que são relativas que vão interferir nesse processo que não aparecem no texto são políticas, por exemplo, do proálcool, interferência das usinas canavieiras no assentamento, isso tudo vai aproximando a produção dos assentamentos rurais a monocultivos, né, e interferindo cada vez mais nessa possibilidade de escoamento de produtos in natura, né, de sobretudo FLVs, frutas, legumes e verduras nessas feiras livres. E aí, qual que é o marco a partir daí? Bom, primeiro, onde que isso, a partir de quando que isso tem uma reviravolta? a principal marco dessa entrada, finalmente, dos assentamentos rurais, nessa perspectiva da comercialização das cadeias curtas em Araraquara e o reiviguramento das feiras, principalmente, se dá em 2001, com a normativa do, desculpa, a gente me fugiu a palavra, a inserção da política de, da, não sei o nome, peraí que eu vou lembrar, tem aqui, me deu um branco, gente, que era a política a partir de 2001, que era, peraí que eu vou buscar aqui que a gente já vê, o direto do campo, desculpa, me fugiu a palavra, que é a partir de 2001 desse programa que vai possibilitar o escoamento da produção da agricultura familiar daqui dos assentamentos. De que forma? Cria-se feiras específicas de produtores rurais. Então, diferentemente do que era nas feiras livres até então, a partir de 2001, são criadas feiras que são exclusivas desses produtores rurais e eles vão se inserir a partir de chamadas públicas. Então, é obrigatório que seja a venda direta, que eles sejam os próprios produtores, sem a revenda como a gente estava vendo e a partir daí possibilitando então um escoamento de produtos in natura, dessa oferta de produtos agrícolas dos assentamentos para a população. Isso faz com que essa dinâmica do abastecimento no município, na cidade, comece a ser revigorada. Então, volta-se essa questão da, emerge-se de novo a questão das feiras, das feiras de produtores e a partir daí a comercialização de FLV ela começa a ter uma maior, uma dinâmica mais expressiva. Contudo, algumas questões ainda são, não são resolvidas, na agricultura familiar não conseguem resolver todos os dilemas que envolvem o abastecimento alimentar da cidade. Uma, porque as feiras livres ainda continuam com pouca expressividade, isso porque não é mais atrativo para os produtores venderem nas feiras livres, já que na feira de produtor por conta, enfim, da dinâmica principalmente financeira, da venda direta, isso é muito mais atrativo e vai perdendo cada vez mais a questão cultural que segurava a feira livre, principalmente a feira livre do Carmo, para quem é da cidade conhece, que era, que era, foi historicamente muito importante, principalmente para a sociabilidade da população, né? Quando a gente conversa com as pessoas mais, mais idosas da cidade, tem muito essa questão das lembranças, da nostalgia que a feira livre permitia, né? E que agora vem sendo, tá, obrigada, que vem sendo substituída pela feira dos produtores, enfim. Daí, a gente vê, a gente coloca aqui a importância das feiras livres na compra, coloquei a tabela aqui para a gente ter uma ideia, das feiras livres na importância da compra de frutas, legumes e verduras, né? que ela ainda tem um potencial, embora o supermercado tenha avançado nessa, na apropriação dessa clientela, as feiras ainda aparecem como potencial equipamento, né? Um equipamento de grande potencial para aquisição desses alimentos. Aqui em Araraquara, a coisa muda um pouco de figura por conta dessa, dessa condição, dessa desestruturação do varejo e do equipamento de comercialização. Principalmente, aí a gente entra na questão final da desestruturação do comércio atacadista. Isso porque, como bem colocou o Newton na nossa apresentação de manhã, quem pôde ver, a entrada do SEASA aqui foi um, é um processo desastroso, porque é pouco organizado e desestrutura de uma forma muito, muito incisiva, assim, a questão da comercialização, enfim, do abastecimento da cidade que antes era centrado no mercado público, no mercado municipal aqui da cidade, onde os produtores, os agricultores conseguiam vender os seus, os seus produtos lá, né, que é uma região central, e a SEASA entra, e aí, é o que a gente chama de uma gestão pública autoritária, obriga que todos os produtores passem a fazer a sua comercialização no espaço do SEASA, que é um espaço à margem da rodovia, e naquela época nem todo mundo dispunha de veículos, isso faz com que haja uma seleção, né, de grupos altamente capitalizados que vão começar a formar oligopólios no espaço do SEASA, e esses outros produtores que não conseguem se inserir nesse espaço, acabam se dissolvendo nos equipamentos daqui da cidade, ora como ambulantes, muitos deixam de fazer essa venda por meio das feiras, enfim, acabam desistindo da comercialização, outros vão ocupar as feiras, né. Por fim, a gente coloca que dentro disso, depois eu posso explicar um pouco, né, que o meu raciocínio às vezes vai em volta, o que a gente tem de considerações é que esse declínio das feiras, ele vai ocorrer no contraponto da tendência nacional, como a gente mostra naquele gráfico, embora ele seja de 2008, essa tendência ainda continua, que é essa questão do declínio das feiras livres aqui, ele ocorre principalmente pela redução da oferta diversificada e de qualidade, né, impulsionado também pela questão da vigilância sanitária, que, enfim, traz, acaba trazendo mais problemas para os agricultores familiares do que soluções, também pela falta de intervenção da gestão pública, agora esse cenário tem mudado um pouco atualmente, o CEAS, ele desencadeia esse processo de oligopolização desse comércio atacadista, né, essa situação leva a uma, essa reação do comércio atacadista, que eu esqueci de falar, desculpa, outra, outra consequência da entrada do CEASA, é que alguns produtores começam a organizar um comércio atacadista informal na frente do mercado municipal como forma de resistência, então isso também é uma, um resultado na nossa pesquisa que a gente, que a gente encontrou, e que daí, no final de tudo isso, com o avanço da, dos assentamentos rurais atualmente, dos assentamentos, essa estruturação, está acontecendo um revigoramento das feiras, né, com essa vinda dos produtos in natura, especialmente as folhosas, que é o grande potencial de comercialização aqui dos assentamentos, né, já que outra, dos assentados, já que outros produtos, como principalmente as frutas e legumes, são muito passíveis da sazonalidade e por isso os agricultores têm muita dificuldade de inserirem, se inserirem na comercialização desses produtos, ficando restrito apenas às feiras. E é isso, depois a gente explica um pouco, se tem alguém tiver dúvida, que eu acho que vai vir na nossa conversa. E aqui as referências, na verdade, né, que a gente está usando para a construção daquele arcabouço teórico que eu falei um pouco no começo, tá bem? E muito obrigada. Obrigado, Laís, um ótimo trabalho. Luiz, gostaria de começar fazendo algumas considerações? Gostaria, obrigado, João Elson. Quando você apresenta o seu arcabouço teórico, Laís, tem uma série de temáticas ali, atores, certo? Isso confunde um pouco qual o foco principal do seu trabalho, né? Qual que é o peso de cada um, se é a política pública, se é cadeias curtas, ou qual o aporte, esse sistema que você vai trabalhar, se é com cadeias, se é com sistemas, se é com redes, os atores que você vai focar mais, se é a agricultura familiar como um todo, se é os assentamentos. Nesse sentido, eu pergunto, o que você pretende avaliar do seu objeto principal, que são as feiras, e como que você vai avaliá-las, quais são as lentes analíticas, variáveis analíticas que você vai trabalhar, certo? E, finalmente, qual que é o seu principal referencial teórico? Política pública, tensões, assentamentos, é mais voltado para os agricultores, nesse sentido? Obrigado. É, a gente, eu vou pôr o meu pai bloco. É, eu ia sugerir isso, para a gente ouvir a Helena. Ah, que aí eu já respondo todo mundo. É, eu acho que é um pouco na direção do que o Luiz fala. Bom, primeiro, eu queria dizer o seguinte, parabéns, Laís, mais uma vez. Eu gosto muito do seu trabalho, além de gostar de você, né? Eu gosto muito do seu trabalho, porque o seu trabalho passa por coisas que eu gosto muito, passa pela agricultura familiar, passa por políticas, passa pela história econômica, que eu acho que é uma coisa bonita de se ver, mas agora eu vou ao encontro do que o Luiz Manuel falou, qual é a tese? Qual é a linha, qual é o fio que você vai puxar para você tratar toda essa riqueza e essa lindeza de história que tem por trás das feiras? Eu acho que aí sim, eu acho que é um tema apaixonante, mas você vai ter que ter uma linha de, um jeito de olhar, né? Então, isso é uma coisa muito importante. Qual é a tese? Isso tem que ficar claro, não precisa ser já não, nem vai ser, é para você pensar depois para ir para frente. Segunda coisa que eu queria falar, eu acho que como você está trabalhando com um período longo, você tem que pensar uma periodização desse teu trabalho, isso é muito importante, porque a cada um desses momentos, a feira, ela está inserida num certo contexto, né? Diferente, a antiga feira era uma coisa, né? depois que a feira vira vender sapato e vender panela, ela está em outro momento, é a vinda do SEAS, a liquidação das feiras, o início do agronegócio, hoje, a feira que começa como resistência, não é mais, desculpa, a Sérgio não pode mais falar isso, ela está buscando uma inserção no mercado, ela pode ter sido como resistência, mas ela está buscando se inserir no mercado, hoje, eu fiz compra, eu estou em Brasília, e eu fiz compra na feira, terça-feira, aqui, do meu cartão, a Larissa Sapienza manda a relação, eu compro, ela vai entregar na minha casa, então, veja você, é um outro momento, a feira está lutando para se inserir no mercado, não estou dizendo que a feira ela tem que buscar se inserir no mercado, senão ela não vai sobreviver a essas duras relações que lhe são impostas pelo próprio mercado, quer dizer, é um conflito, as feiras vão ter esse conflito sempre, então, outra questão, não vou discutir mais profundamente também só para mencionar isso daí, que eu acho que é de resistência à inserção, quer dizer, é uma luta, como isso vai se dar hoje, estou falando hoje. A terceira questão, eu acho que os novos atores que contribuem para essa nova visão da feira, que também é uma coisa nova, até o papel das universidades, eu acho que também tem um aspecto importante na composição, você imagina se algum dia na vida do passado alguma faculdade foi se preocupar com as feiras do passado. Então, eu acho que encontrar um fio para puxar essa história seja o da comercialização, talvez o da forma de comercialização, não sei, é a alma do seu trabalho, você tem que encontrar esse fio para estruturar a sua tese e, a partir daí, você organizar essa história bonita que você tem. Paro aqui para dar oportunidade para os outros, se não me dá para falar muito. se quiser responder enquanto outras pessoas se animam a perguntar, Laís, fique à vontade. Tá, eu vou responder. Então, professor Luiz Manuel, professor Helena, eu, para esse trabalho aqui, eu tive uma grande dificuldade, na verdade, não vou falar os prós, o processo assim, porque eu fiquei muito dividida entre trazer coisas, resultados novos, né, e não propriamente o meu projeto de doutorado, né, então, acabou que eu ficou meio confuso mesmo depois, quando eu relio o texto, enfim, o que eu queria conversar, então, primeiro, eu tinha partido depois, justamente, daquela outra conversa que a gente fez, da outra apresentação dessas questões que estão surgindo no meu doutorado, pegada a perspectiva de fazer análise, que eu achei muito, concordei muito com a sua perspectiva, a partir do, da análise de mercados, né, daí, nessa linha teórica de mercados dos não commodities, né, então, mercados alternativos para a agricultura familiar, e daí, eu entendo que dentro dessa, dessa perspectiva, eu posso tratar a feira, o que eu estou entendendo as feiras, como mercados alinhados, mercados submersos, né, que eu acho que daí eu consigo fazer uma leitura que chegue numa, propriamente, numa tese, né, partindo dessa perspectiva, e aí, para falar um pouco do professor Luiz Manuel, o que eu, a intenção, né, que eu não consegui ainda trazer, mas que me falta avançar nas leituras, partia a minha análise da perspectiva da comercialização e de mercados, assim, né, porque outras, outros trabalhos que vão, vieram sendo desenvolvendo no grupo que a gente faz parte, né, que eu faço parte, eles se debruçam mais na perspectiva da agricultura familiar, né, inserida, como a agricultura familiar está inserida nos circuitos curtos de comercialização. A minha ideia é partir do caminho, talvez, contrário, não sei se é exatamente contrário, mas pegar os equipamentos públicos de comercialização, né, e daí, se a agricultura familiar vai se inserir, de que forma, enfim, os pormenores relacionados à inserção, dessa inserção da agricultura familiar, eu não tenho a pretensão de estudar, né, então, o meu objeto de estudo, na verdade, são os canais de comercialização, e não propriamente a agricultura familiar. E aí, as variáveis ainda estou construindo, porque, diante do arcabouço teórico que se tem em cima disso, ora, eu acho que o caminho é o processo de pesquisa, né, ora, eu acho que o caminho para fazer essa interpretação é um, é a partir dos mercados, como a Helena já tinha colocado, que, a princípio, o meu estudo no doutorado tinha partido dessa perspectiva, depois eu recuei um pouco, achei que não, que tinha que fazer sobre a perspectiva dos canais curtos de comercialização, e daí, agora, eu falei, não, vamos fazer diferente. Mas, assim, o que isso demonstra é que é um trabalho que está em construção ainda, que as minhas leituras ainda estão também em construção, eu tenho, eu acho que é, o mérito desse trabalho vem por essa questão do ineditismo, né, de não haver outro trabalho, de outros trabalhos, enfim, que se debruçaram sobre isso, eu acho que isso é muito importante para a gente pensar, avaliar essas, a questão da organização do varejo, principalmente aqui, do abastecimento na cidade, e, de repente, propor medidas, né, propor soluções, enfim, não sei se eu me fiz claro, mas eu também perdi um pouco. Agradecemos, aí, acho que, as suas respostas, e bom trabalho pela frente. Vamos aí, eu queria, desculpa, gente, passar, eu queria pedir desculpa para vocês, mas eu vou ter que sair da sala para voltar na coordenação do trabalho, que por conta de falta de recurso humano, a gente ficou dividido. Tá, ok. Pessoal, obrigado, Anaís, pelo tempo agora, pedimos aí a Linda que apresenta seu trabalho, né, análise comparada das fontes de rendas de duas comunidades rurais da Colômbia e Paraguai, da Linda Mayerli Bogado, Letícia Dianne Bogado. Por favor, 20 minutos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Eu vou compartilhar aqui, compartilhar com a minha página. Vocês conseguem ver a apresentação? Pode continuar, pode continuar. Estamos vendo, sim. Boa tarde a todos. Boa tarde, professores, coordenadores da sessão. O meu nome é Letícia Diana Molina Bogado, sou paraguaia e minha colega Linda Mageli Ospina, colombiana. Então, a gente vai tentar falar português, mas vai ser mais portuñol. Fique à vontade. Boa tarde, tá? Sejam bem-vindos. Então, somos alunas do desenvolvimento rural e segurança alimentar da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, o NILA, publicada em Fogo Atu. Nós realmente apreciamos a oportunidade de participar deste evento. E apresentaremos um trabalho acadêmico denominado análise comparativo das fontes de renda de duas comunidades rurais da Colômbia e Paraguai. Então, para começar, é importante fazer uma breve contextualização, né, sobre como há alterações ocorridas ao longo do tempo na agricultura, na produção de alimentos, em especial nas décadas, eram muito influenciadas as configurações de novas formas de geração de renda, assim como o desemprego e o surgimento de mudanças nos paisagens dos pastorais, que também pode ser parte, né, os resultados dos processos sociais, políticos e históricos ocorridos em cada território, que, finalmente, pode ser também testigos, né, do próprio desenvolvimento das comunidades. Aí, nosso trabalho acadêmico busca dar uma olhada, né, na composição das rendas, especialmente de duas comunidades, também como suas estratégias de diversificação e complementação das suas rendas. Aí, depois, o nosso trabalho aplicamos uma metodologia que, inicialmente, foi realizada uma revisão bibliográfica, né, relacionada ao tema, depois, realizamos a pesquisa de campo, que foi nas férias nos meses de janeiro e fevereiro. De aí, quando voltamos para a aula de nossos países de origem, o questionário que foi aplicado nas duas comunidades foi desenvolvido pelos estudantes de nosso curso, que também fazem parte, né, de uma pesquisa maior das fontes de renda em áreas rurais latino-americanas. após do trabalho de campo, fizemos uma leitura, né, das informações recoletadas, também fizemos a tabulação dos dados e a sistematização do presente trabalho. Tudo foi aplicado a 10 famílias na comunidade paraguaia e a 12 famílias na comunidade colombiana. E agora, a gente vai falar um pouquinho das comunidades pesquisadas. Uma delas foi a comunidade rural de Uirati, onde ela está localizada no município de Escoval, pertenecente ao departamento de Paraguai, do Paraguai. E fica no centro da Gixão Leste, aproximadamente a 78 quilômetros da capital do país, Assunção. E ela tem uma população aproximadamente de 8.725 habitantes e, nesta comunidade, a atividade econômica principal é a agricultura e a ganaderia. A outra comunidade pesquisada foi a comunidade rural da Vereda de Los Micos, que fica territorialmente no município de San Juan de Arama, que pertenece ao departamento de Meta em Colômbia. Esse município lá tem uma ubicação especial, já que fica no começo do Parque Nacional Natural Sierra da Macarena. Esse espaço também converte em uma determinação de vários paisagens importantes à Colômbia. O município tem uma população aproximadamente de 8.948 habitantes e, na sua maioria, moram nos espaços rurais. E agora, a minha colega vai falar sobre as características das famílias e da unidade de produção. Boa tarde. Eu vou continuar aqui com uma segunda parte da apresentação. Boa tarde. Então, segundo a fala da Letícia, nós fizemos uma caracterização das propriedades e das famílias, de modo que na comunidade paraguaia, na Ibiratí, nós indagamos 10 famílias que estão formadas por 3.7 pessoas e na comunidade colombiana pesquisamos 12 famílias que têm uma média menor de 2.6 pessoas por família e que, no total, foram 69 pessoas nas duas pesquisas. e nós fizemos uma classificação delas por faixa de idade, de modo que na comunidade colombiana, a maior parte das pessoas estão na faixa de 40 a 59 anos e, numa mesma proporção, as que têm até 17 e de 18 a 39. E, na comunidade Ibiratí, a maior parte das pessoas são menores de 17 anos e estão na mesma proporção, as que têm de 18 a 39 e de 40 a 59. Para o caso das pessoas maiores de 60 anos, nas duas comunidades as porcentagens são bem parecidas, numa é de 12.5 e na outra de 13.5 por cento do total das pessoas. E, para as propriedades, nós fizemos uma classificação por estratos diários e, encontrando que a maior parte das propriedades nas duas comunidades têm de 1 a 5 hectares, para o caso da comunidade Ibiratí, a maior parte delas que é 60% do total e, na comunidade colombiana da Veredalos Micos, o 33% do total das propriedades. E, seguidamente, então, as que têm até uma hectare na Ibiratí são 20% e o 20% restante estão distribuídas nas que têm de 5 a 10 e de 10 a 20. E, para o outro caso, então, as que têm de 5 a 10 e mais de 20 estão numa mesma proporção e as propriedades mais pequenas são apenas 8,3% do total das 12 propriedades pesquisadas lá. Já para o caso do uso do solo, então, o uso é bem diferenciado porque na comunidade Ibiratí eles têm ocupado o solo principalmente em labouras temporárias em pastagens naturais cultivadas e labouras permanentes. E, na outra comunidade, a maior parte do solo está em pastagens naturais cultivadas que é quase o 60% do total do solo seguidamente por a mata nativa e áreas de preservação e uma terceira maioria que são labouras permanentes e sendo que as labouras temporárias a floresta plantada e outros usos respondem a uma pequena parte. Esses outros usos são principalmente viveiros para peixes que têm algumas das famílias dessa comunidade. E já para nossa análise das fontes de renda, então, conseguimos identificar principalmente cinco fontes de renda, sendo a primeira a renda por comercialização agrícola, que é mesmo a comercialização dos produtos gerados na mesma propriedade, a renda não agrícola que é formada principalmente por atividades fora da propriedade e que são sobretudo a venda da força do trabalho das pessoas da família e as rendas por autoconsumo que são os produtos agrícolas destinados para o mesmo sostenimento da família e a quarta são as rendas por benefícios e transferências sociais que se compõem principalmente por rendimentos por aposentadoria por pensões e por programas sociais que estão dirigidos à população vulnerável e por último uma classificação que nós fizemos de outras fontes que é principalmente os ingressos obtidos por aluguel de terras e por aluguel de moradia e nesta gráfica daqui então podemos observar que evidentemente a maior renda nas duas comunidades é a renda na agrícola mais na comunidade de Virati o autoconsumo tem uma porcentagem bastante importante seguida da renda por comercialização agropecuária e numa porcentagem menor as obtidas por outras fontes e por benefícios de transferências sociais para o caso da comunidade colombiana da vereda Los Micos essa comunidade gera a maior parte da sua renda por atividades não agrícolas e que corresponde mais ou menos 70% do total e numa segunda maioria por outras fontes que são como falei antes por o aluguel das terras e de moradia na zona urbana ficando uma pequena parte que é distribuída pela comercialização agropecuária as rendas por benefícios e transferências sociais e mais poucas e que são principalmente por uma política pública de assistência alimentar para menores de idade e também a renda não agrícola que é presente em quase todas as famílias exceto a nove e por último dizer que nesse caso a comercialização dos produtos agrícolas que fazem nessa comunidade são feitos a partir de cadeias curtas de comercialização principalmente através das feiras municipais e somente para ilustrar aqui temos umas fotografias dos produtos na feira como eles são apresentados e nessa parte aqui de embaixo nessas duas fotografias está o caso de uma família que complementa sua renda por atividade não agrícolas e que é especificamente ingressos obtidos por um mercadinho que tem na sua casa mas que complementa a sua renda por autoconsumo e já para o caso da comunidade colombiana da vereda los micos se pode observar aqui como é representativa renda na agrícola que é presente em quase todas as famílias e que algumas representam quase 90% do total da renda e também falar do caso das famílias 1 3 e 12 sendo que nesta última renda por comercialização agropecuária é quase mais do 80% total da composição da renda e que é complementada por a renda por autoconsumo que é a família que tem uma maior composição por autoconsumo das 12 famílias pesquisadas nessa comunidade e para falar um pouco do caso da família 1 e 3 essas famílias são produtoras de tilápia que no exercício produtivo de esse ano tiveram perdas por a volatilidade nos preços de ventas para esse ano e que em valores específicos absolutos é mais ou menos de 360 dólares por família mas para o caso da família 3 a família conseguiu se complementar com ingressos de outras fontes e conseguiu se sostener ao longo do ano e para o caso da família 1 eles somente conseguiram complementar a sua renda com atividade de autoconsumo mas para sustentar-se nesse ano utilizaram recursos obtidos em exercícios anos anteriores que não foram classificados como rendas mas que contribuíram para o sostenimento e a manutenção da família então para finalizar aqui nas considerações finais começar pode ser que evidentemente o espaço rural não restrito à produção agrícola e pecuária pois essa produção é apenas uma parte das atividades dos trabalhos e das estratégias que as famílias estão desenvolvendo para conseguir chegar a sostener-se e a ficar no espaço rural e também que mesmo que na comunidade de Ibirati o autoconsumo é altamente importante ocorre do mesmo jeito na comunidade da Veredalos Micos porque para eles a renda não agrícola é igual que importante que autoconsumo para a outra comunidade e também dizer que ainda que a comercialização agrícola e autoconsumo estão presentes e têm uma boa participação na renda das duas comunidades ainda são muito baixas nas duas comunidades e todos os casos e todas as famílias pois a gente tentou fazer o cálculo do nível de reprodução simples e em nenhum caso eles conseguiram chegar nesse nível por isso eles têm uma necessidade de procurar novas fontes de renda como é o caso da família que implementou o seu mercadinho na sua casa ou da família que vende a sua força do trabalho em outras propriedades e que procura emprego na mesma zona urbana municipal e por último dizer que mesmo que nas duas comunidades elas priorizem mais umas fontes de renda que na outra eles evidentemente estão desenvolvendo estratégias para conseguir se sustentar e também agregar que nesse trabalho nós tentamos sintetizar as coisas mais importantes referentes à questão da renda mas nossa pesquisa não conseguimos conhecer outras informações importantes como a percepção das pessoas com respeito do espaço rural e que mesmo por o trabalho estar em construção ainda não foram incluídas mas que são relevantes para para ter em conta futuramente então é isso nós agradecemos muito a atenção de vocês muito obrigado linda muito obrigado Letícia gostei muito do trabalho de vocês a questão comparativa era muito interessante os dois territórios que vocês trabalharam né vocês tiveram muita acho que alguma metodologia para chegar nos resultados da renda mas o mais importante que os resultados que vocês tiveram é entender um pouquinho e apresentar para a gente a questão da pruratividade né que é a questão do autoconsumo a questão das especificidades territoriais que levam a esses resultados né então é importante colocar para a gente como que vocês calcularam o autoconsumo nesse caso para chegar no valor da renda mas uma dica que eu coloco para vocês é fácil não sei se vocês já tiveram a finalização do caso do do Mário de vocês em nível de mestrado doutorado não sei como que está é para vocês verificar um cruzamento ou uma relação entre a renda e as características dessa renda com a questão da segurança alimentar dos agricultores certo tem vários mecanismos para vocês trabalharem isso né a relação das rendas umitivas e dos perfis dessas rendas com as condições de segurança alimentar ampla desses agricultores então gostaria que se falasse um pouco se vocês pensaram nisso nessas questões que eu elinquei para vocês tá a prioratividade a diversificação da produção o que que chegaram no autocontumo e assim por diante e a questão da segurança alimentar mais alguma pergunta para ela para o pacote gente ah eu queria perguntar para elas mas por curiosidade primeiro eu queria cumprimentar muito as duas pelo trabalho trabalho muito bom um esforço enorme de levantamentos de dados que dados para formação da renda em atividades assim pure atividades não são fáceis de serem obtidos né eu acho que vocês tiveram aí uma busca bastante grande bastante detalhada para vocês conseguirem esses dados e como é que são estatísticas vocês fizeram do ponto de vista metodológico como vocês obtiveram esses dados qual foi o procedimento metodológico que vocês fizeram para os dois países para as duas situações vocês procederam da mesma maneira ou existem registros diferentes como é que vocês trabalharam esses dados de onde vocês buscaram esses dados isso é uma coisa a segunda coisa é assim eu tenho muita vontade primeiro deixa eu cumprimentar pelo Portunhol Portunhol está ótimo entendendo isso tudo muito bem não houve nenhum problema com o português mas eu tenho uma certa vontade de fazer um contato com a Unila eu acho que para nós da Uniara seria bastante interessante um trabalho com uma universidade de fronteira então eu não sei se vocês são alunas de mestrado ou de doutorado mas eu gostaria de de alguma maneira um contato um vínculo com essa universidade para que a gente pudesse talvez desenvolver em algum momento alguma atividade em conjunto então fica aí uma lembrança a respeito disso com duas questões como vocês trabalharam a renda obtiveram a renda e uma possibilidade de que possa haver algum trabalho conjunto no futuro obrigado Fica à vontade meninas Acho que elas estão fazendo graduação pela carinha delas Eu vou tentar responder um pouco as questões de vocês e depois se a Letícia quer agregar alguma coisa Então inicialmente nós fizemos parte de um grupo de pesquisa que está fazendo uma pesquisa das fontes de renda em áreas rurais da América Latina e está sendo aplicada base a 25 comunidades diferentes Então no começo nós desenvolvemos o formulário com as questões coletivamente porque nós somos estudantes de graduação apenas e os nossos companheiros colegas de aula eles também são eles têm origem de famílias campesinas também ou seja principalmente são de comunidades rurais então nós temos mais ou menos um conhecimento para construir o formulário com as perguntas que mais foram importantes e que foi traduzido em vários idiomas o formulário foi feito em português depois passou ao espanhol acho que também foi feito em Guarani em outra comunidade também em Paraguai e em Quechua também mas para o cálculo da renda por autoconsumo e para as outras rendas todas nós foi simples fizemos o o cálculo com as pessoas dos costos de produção e restamos o valor dos preços de venda e para o cálculo do autoconsumo nós calculamos o preço dos produtos do autoconsumo com os preços de venda porque mesmo se eles não consumiram os alimentos que produzem eles iriam para a venda mesmo na família e não sei a Letícia se quer falar alguma coisa só para complementar o grupo de pesquisa ele tem nome que fala tem nome de grupo de estudos e pesquisa na agricultura familiar na América Latina HEPAO é o grupo criado dos estudantes aí para responder a senhora sobre a pergunta que fala de como foi adquirido os dados a gente fez individualmente nas férias eu fiz meus dados como vou falar que de blanca pode falar pessoal então fui fazer a minha pesquisa na minha comunidade levantei os dados voltamos já quando iam a começar as clases de aí na mesa redonda tivemos que colocar os dados e analizá-las mas foi individualmente então depois disso em algumas matérias tivemos que analisar mais a profundidade dos dados e já ter mais sólidos então com minha companheira tivemos a ideia de fazer uma comparação com esses trabalhos então chegamos a essa conclusão eu queria mais uma vez cumprimentar vocês porque foi um trabalho enorme vocês são alunos de graduação então vocês estão de parabéns muito bem muito bem foi ótima apresentação muito obrigada parabéns parabéns muito bem temos a presença aí do Frávio do Barone não então passaremos para a última apresentação que seria alternativas e comercialização de produtos agroecológicos dois pontos a experiência do GCA CP Ceará Jum região de Ribeirão Preto Thailane quer apresentar boa tarde são 20 minutos dá para me escutar boa tarde vou apresentar junto com o Lucas eu sou a Thailane eu sou estudante de agroecologia pelo curso da UFSCar de Araras no campo de ciências agrárias Lucas quiser se apresentar e eu também sou estagiária da Embrapa Meio Ambiente em Jaguariú desculpa boa tarde eu sou o Lucas também estudante de graduação de agroecologia da UFSCar Araras e também bolsista da Embrapa Meio Ambiente sobre orientação do pesquisador Luiz Otávio Ramos Filho Bom, dá para ver o que eu estou compartilhando? Dá sim Só um minuto Lucas, fique à vontade Lucas? Oi, agora apareceu aqui para mim estava carregando então a gente vai começar a falar um pouquinho dessa experiência que a gente teve junto à comunidade do assentamento CPT Tiaraju é um assentamento de reforma agrária na região de Ribeirão Preto fica entre a cidade de Serrana e Serra Azul esse grupo foi construído junto com outros estudantes da USP de Ribeirão Preto então a gente começou a trabalhar com cinco famílias nesse assentamento que são as famílias da Dona Áurea do Seu João da Dona Hilda do Emes do Agnaldo e do Seu Valdemar e essa proposta de grupo de consumo surgiu como uma alternativa para a gente tentar criar um vínculo de comercialização tanto para essas famílias quanto para os estudantes que estavam buscando uma outra forma de comercializar de comprar esses produtos sabendo que muitas vezes você não ia encontrar nesses valores no mercado do consumo profissional e nem que ia gerar essa aproximação entre produtores e estudantes e consumidores e consumidores como a gente chama lá no nosso grupo então a gente tem um programa de vivências que a Embrapa sempre promove tem promovido já faz um tempo que acontece nas férias escolares tanto em julho quanto no começo do ano e ela é aberta para todo o público interessado e essas pessoas interessadas vão e ficam na casa dos agricultores no assentamento então a partir desse primeiro contato a gente conheceu pessoas de Ribeirão Preto porque nem eu nem a Tailândia somos de Ribeirão então a gente não tinha contato com pessoas de Ribeirão Preto que pudessem comprar esses produtos e ao mesmo tempo a gente nessas vivências acabava percebendo a dificuldade de escoamento de produção com a quebra dos programas de aquisição de alimentos estaduais tanto o PAA quanto o PNAE os programas que os agricultores faziam parte e a gente percebeu essa brecha então a gente conseguiu através das pessoas que frequentavam as vivências o interesse em comprar esses produtos então hoje a gente tem cerca de mais ou menos 25 setas que são comercializados semanalmente com a pandemia a gente fez algumas adaptações mas isso gera renda para essas cinco famílias a gente ainda vai abordar um pouquinho mais se quiser passar Thailani e aí acho que a Thay pode começar também a falar um pouquinho o GCA ele surge oficialmente em agosto de 2019 após algumas reuniões e acordos coletivos com esse grupo de estudantes da USP e com os agricultores e a equipe de estagiário da Embrapa bom essas aqui são as fotos dos agricultores esse é o Emes o seu João e a dona Aura o seu Valdemar a dona Hilda o Guina que é filho do seu Pedro e da dona Maria que são os principais a tocar em o GCA atualmente bom o GCA ele foi sempre e partiu de construções e acordos coletivos então para a gente começar a pensar em preços em diversidade a composição das cestas foi feita as reuniões para entender a necessidade do que a galera queria consumir mas também com um processo educativo de explicar a importância dos alimentos agroecológicos foi debatido também os preços dessas cestas para que elas também pudessem pagar o valor justo pelo trabalho dos agricultores mas que também pudesse atender a realidade dos estudantes universitários o local ele de início ele foi cedido pela USP no sindicato dos trabalhadores no sindicato e as partilhas eram realizadas lá com a galera então os próprios estudantes recebiam os alimentos que o seu João levava e organizavam lá para as pessoas retirarem suas cestas né bom o que a gente pode mais observar é que de 2019 para 2020 no nosso contexto pandêmico em 2019 as cestas eram semanais a entrega era feita no sindicato e a partilha podia ser realizada com o maior número de pessoas já em 2020 as cestas tiveram que começar a ser quinzenais as partilhas foram passadas para a casa dos consumidores que cederam espaço para a partilha continuar acontecendo e teve mais rigor e controle para quem organizava as cestas né então nesse período foi bem legal porque rolou várias contribuições tanto da equipe da Embrapa tanto da galera que consumia a cesta para poder se atentar a todas as medidas de segurança para fazer essa partilha dos alimentos a cesta ela é vendida pelo valor de 25 reais a pequena que vão 7 itens e a grande de 35 que vão 10 itens né que vão 7 da pequena e mais 3 da cesta mais 3 adicionais com 50% a mais de mandioca e banana bom durante a pandemia né a gente teve que fazer as cestas quinzenais então dobramos a quantidade de alimento né então a cesta pequena passou a ser 14 itens e a grande passou a ser 20 uma outra coisa que foi importante né e que a gente conseguiu perceber durante a pandemia e que ajudou a gente a manter as cestas foi que a merenda as feiras que eram realizadas por esses agricultores foram interrompidas então a cesta continuou sendo um meio de escoamento desses produtos agroflorestais agroecológicos viáveis assim que manteve a renda de muitos agricultores às vezes é o único meio de renda né bom a gente separa a organização em algumas frentes de trabalho né a gente preza o máximo que cada vez mais a cesta o GCA tem uma autonomia entre só os estudantes e os agricultores né então a gente acaba tentando compartilhar sempre de todas as tarefas né o frete ele é realizado pelo seu João e seu filho as escalas e partilhas são realizadas pelas pessoas de Ribeirão né que recebem os alimentos os estudantes o financeiro o diagnóstico a montagem da cesta é realizado hoje pela equipe da Embrapa as artes as cartilhas é um GT mais aberto tem uma pessoa que sempre cordeira mas a gente tenta fazer ele aberto para as pessoas que tem ideias ajudar a colaborar e a lista de extra que são alimentos como esse aqui na imagem do meio por exemplo que são alimentos beneficiados que tem um valor às vezes mais alto que os alimentos que vão na cesta para que a galera compre a parte e a gente consiga vender mais outras coisas dos agricultores bom uma das formas de manter esse grupo e que tornou essencial principalmente durante a pandemia foi a comunicação no WhatsApp a gente se organizou em três grupos um primeiro com a comissão organizadora com as pessoas que organizam então está a gente da equipe os estudantes da USP o Articula que é um grupo muito bom que é um grupo geral com todo mundo onde tem a troca de ideias a gente responde as perguntas as coisas que acontecem as pessoas mandam suas dúvidas a gente tenta fazer um trabalho educativo sempre mandando as artes receitas e maneiras de usar os alimentos e tem esse GCA Informers que é um grupo onde só administradores podem mandar mensagem a gente usa ele para informes de sextas semanais quem entrou na nova entrega mudança de local enfim foram os meios que a gente conseguiu adaptar para funcionar o GCA a partir disso outras formas de comunicação foram avançando assim então a gente sempre preza o máximo em estar se comunicando pelo Articula com as pessoas que consomem as cestas então a gente sempre procura fazer cartilhas e artes ilustrativas para mostrar como conservar folhas e verduras na geladeira porque dependendo da época do ano a gente tem escassez de alguns produtos por conta da sazonalidade então a gente tenta trabalhar sempre com esse foco educativo sobre a sazonalidade dos alimentos e como conservá-los e como também as pessoas estarem abertas a provar novas coisas alimentos que muitas vezes não são convencionais bom com os agricultores nossa comunicação boa parte é feita pelo WhatsApp também onde eles já tem uma autonomia de sempre mandar o que já estão tendo a cada duas semanas a gente no começo nessa primeira foto aqui realizava essas reuniões então presenciais até com essa foto aqui tem os estudantes da USP para poder fazer esses acordos essa aqui é uma reunião que a gente teve em meio da pandemia mantendo as seguranças e os protocolos de medidas para não por conta do coronavírus enfim para a gente sempre estar perto porque por mais que a gente tenha essa comunicação por WhatsApp nunca ela é tão boa e eficiente quanto realmente ter esse encontro presencial e construir as coisas juntos com os agricultores outra coisa que a gente conseguiu adaptar é essa cardeneta onde os agricultores sempre mandam escrevem o que estão mandando no dia nas entregas na segunda-feira e eles ficam com uma cópia disso isso ajuda bastante na organização para os alimentos que vão errado ou para alimentos que não estão indo da gente já se antecipar e conseguir resolver aqui é uma foto da cesta né mostrando assim que a agroecologia né os sapos agroecológicos produzem sim produzem bem aqui é uma cesta grande né dessas quinzenais e dá pra ver a grande diversidade de coisas que tem né bom no final de no final desculpa desde o de 2019 né a gente fez esse levantamento das cestas que estavam tendo e sempre ficou nessa média de 20 a 25 cestas porém durante as férias é um grande problema pra gente por mais de ser uma época de alimentos abundantes a galera volta pra suas cidades não podem mais consumir as cestas porém quando a gente voltou em março já teve uma 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 subida né de pessoas pegando as cestas novamente mesmo que agora muitas pessoas que pegavam aqui em 2019 ainda não retornaram para suas casas por conta da pandemia a gente conseguiu atingir outros públicos que estão pegando então nossa perspectiva é que ano que vem caso essa situação melhore é que a gente consiga aumentar esse número de cestas bom das nossas cestas e as avaliações que a gente faz em outros grupos de consumo a gente tem uma alta diversidade em frutas né é um dos alimentos que mais compõem nossa cesta e é o que mais é atrativo assim para as pessoas consumirem e são frutas agroecológicas né sem uso de veneno enfim e a nossa ideia é também focar em um planejamento produtivo para que o ano que vem a gente consiga equilibrar mais a presença de outros grupos de alimentos na cesta aqui é a diversidade de frequência né então a gente analisou 22 semanas de entregas e tivemos uma diversidade de 73 itens né entre frutas diversas frutas muitas punks medicinais legumes grãos a gente teve feijão e milho verde né e é um avanço a gente quer começar a crescer nesses outros tipos de grãos outros tipos de tempero outros tipos de folhosas né mas sempre pensando na realidade nas condições que os agricultores vão poder ter para poder realizar esse planejamento de produção aqui né nas vezes que foram de produtos nas cestas muitas vezes a banana a mandioca limão almeirão e orapronobis tiveram mais presentes pois são alimentos que produzem o ano inteiro e não sofrem tantas interferências né e ajudam a manter a cesta continuando por mais que passem períodos assim nessa última seca assim do inverno a diversidade da cesta abaixou bastante né então a gente pensa cada vez mais em começar um planejamento produtivo para que as cestas possam aumentar a diversidade em todas as épocas do ano aí Lucas se você quiser falar um pouco agora do processo das receitas dessa parte educativa ok a gente tem como comunicação né a principal forma de comunicação no WhatsApp para fora externa tirando os grupos que a gente tem no WhatsApp é o Instagram então a partir do Instagram que a gente tem feito a captação de novas pessoas né interessadas e essas artes com receitas né com justamente com as punks que não são tão conhecidas pela por parte da população são feitas e a gente faz com o grupo de comunicação que a gente tem né que também integra alguns estudantes da USP que são consumidores das cestas e a gente divulga pelo Instagram para saber o que está indo na cesta né se quiser passar que a galera tem aqui a foto das receitas que a galera vai mandando então é bem legal porque muitas pessoas chegam tem tem muita noção de como preparar vários alimentos e aí pensam em sair da cesta de parar de pegar a cesta e quando a gente faz esse trabalho educativo a galera corresponde muito bem mandando as fotos das receitas que eles realizam assim aqui nessas fotos a gente pode observar foi um mutirão que a gente fez em fevereiro desse ano como não estava tendo entrega da cesta eles estavam tendo muitas frutas que iam perder então a gente decidiu usar as poupadeiras do assentamento para fazer poupas né e congelar então essas poupas ajudaram bastante durante todo o ano para muitas épocas que não tinha muitas frutas para mandar e foi uma iniciativa bem legal aí Lucas se você quiser também falar um pouco disso sim agora no período de pandemia também a gente tem realizado algumas lives né algumas transmissões alguns debates tanto com a presença de agricultores quanto as pessoas de outros grupos de consumo para a gente entender o que está acontecendo pelo país quais são as iniciativas de economia solidária que tem acontecido prejudicaram muito a nossa ida em campo né mas a partir desses encontros a gente tem tentado fortalecer esses vínculos inclusive o Emes que é um dos agricultores que tem nessa primeira live que é de biodiversidade dos laços campus cidade é um dos autores desse trabalho também a gente tem tido dificuldade de comunicação com eles pela internet né então a gente até gostaria da presença dele aqui mas a gente tem tentado contornar isso de uma forma mais positiva né continuando com esse trabalho de comunicação então a gente tem o Instagram né do GCA e aí a partir dele a gente vai comunicando né o que está acontecendo e é o principal ponto de captação de outras pessoas né que chegam através de compartilhamento procuram a gente perguntam como funciona e vão aprendendo e querendo entrar para o grupo também e é isso gente muito obrigada agradeço a todos que estiveram presente vou parar aqui compartilhamento ok eu só queria trazer mais uma coisinha Thay que é justamente nossos desafios né agora posteriormente a pandemia eu acho que ainda tem um tempinho que é justamente a gente tem sempre pensado como que a gente tem lidado com os custos de gestão desse processo né que apesar de ser a gente tem as nossas bolsas na Embrapa né mas de como tornar esse processo cada vez mais autônomo e agora uma das coisas que a gente tem trabalhado muito é com o planejamento de produção que justamente a gente começa a perceber alguns gargalos né tanto técnicos quanto de produção mesmo né que no começo eles não tinham de comercialização mas de como manter essa regularidade de diversidade de produção ao longo do ano para a gente conseguir sempre estar montando cestas diversas né semanalmente e que tem uma consigam dividir né o valor dos recursos para todas as famílias agricultoras para que isso não concentre na mão de um só agricultor né eu acho que esses são os principais desafios Muito obrigado pessoal parabéns pela apresentação gostaria de passar ao Joel a sua Helena algumas perguntas eu queria primeiro parabenizar pelo trabalho conheço acho um lugar muito muito emblemático com a construção recente uma construção recente no sentido de organização em prol da agroecologia que mostra como é que essa proposta agroecológica pode vir a se transformar numa importante fonte de renda né o TEMES é um exemplo não apenas ele mas ele que anda muito por aí mostrando também o trabalho do CPE é um exemplo vivo disso e mais como curiosidade menos como pergunta eu gostaria de perguntar para vocês a quantas anda o trabalho cooperado e as cooperativas no assentamento acho que assim seria legal para quem não conhece o TEP saber das 80 e poucas famílias 80 famílias quantas estão organizadas coletivamente e como é que essa organização coletiva se dá nas cooperativas que existem lá para a gente poder assim é meio como uma caracterização para aqueles que não leram o trabalho de vocês e eu tenho uma bom primeiro eu queria cumprimentar vocês pelo trabalho acho que é um esforço enorme que vocês estão fazendo muito cheio de mérito um trabalho que tem um valor muito grande eu queria sugerir que vocês fizessem um contato até posso passar o contato para vocês com o pessoal da incubadora de empresa de Araraquara a incubadora de Araraquara tem um trabalho bem legal de atenção de formação de capacitação para agricultura familiar nós até tentamos várias vezes pedir financiamento mas nós não conseguimos financiamento então a gente faz sempre financiamento mesmo e que é uma capacitação em gestão para pequenos agricultores aprender a fazer uma planilha de custos aprender a fazer organizar as despesas organizar as receitas enfim ter um tratamento minimamente contábil coisas muito simples mas muito importantes para poder a continuidade do trabalho para poder ter continuidade no trabalho a gente tem dado eu digo a gente não sou eu particularmente mas é um outro grupo aqui da incubadora que eu inclusive uma aluna doutorado nossa que faz esse trabalho muitos dos assentados que vêm às feiras em Araraquara vão de vez em quando elas fazem uma capacitação lá no espaço da incubadora e vão buscá-los nos assentamentos eles vão lá e elas fazem um pequeno uma pequena capacitação para entender como é que organiza um pouco receita e despesa coisa de caderno não precisa ter computador não precisa ter nada muito sofisticado é ter um mínimo de noção para não passar a vida vendendo almoço para pagar a janta entendeu para ter um pouquinho de organização do que custa e do que vende era uma sugestão eu vou passar o contato da Geralda para vocês né depois talvez possa ter alguma coisa porque a gente faz até quase todo ano tem uma capacitação para agricultores da agricultura familiar Ok, muito obrigada Parabéns pelo trabalho mais uma vez Obrigada Você quer comentar Thay? Quer que eu fale? Pode começar Primeiro eu queria agradecer tanto a professora Helena, Joelson, Luiz né a todos os colegas e colegas que apresentaram aqui foi muito interessante eu vou começar respondendo a pergunta do Joelson a gente tem no CPET Araju a gente tem diversas cooperativas se eu não me engano são quatro ou cinco agora de cabeça me foge o número de cooperativas né mas dessas cinco famílias que a gente trabalha no grupo de consumo do CPET Araju alguns agricultores são cooperados de uma outros são cooperados de outras e a gente tem alguns conflitos internos que às vezes alguns entraves tanto jurídicos que às vezes impedem as cooperativas de avançar tanto a gente tem algumas cooperativas que continuam trabalhando né atendem algumas merendas escolares de algumas prefeituras mas a gente ainda vê que como fica pulverizado isso ainda é um entrave econômico que não consegue avançar tanto para as famílias produtoras né apesar dos desafios que tem a gente ainda vê que alguns funcionam mas a gente ainda vê que tem uma série de desafios a gente tem alguns galpões que foram construídos dentro das propostas do Microbacias né que vieram do projeto da Petrobras né então a gente tem algumas cooperativas estruturadas já mas ainda tem alguns problemas técnicos estruturais para que a gente avance essa comercialização então a gente também tem trabalhado até nesse mutilão que a gente fez de poucas de tentar usar esses espaços da cooperativa né tantas espoupadeiras para a gente tentar dar um grau maior de de beneficiamento nesses produtos né tem que trabalhar com vigilância sanitária a gente tem tentado avançar nesses pontos e acho que aquilo que a professora Helena disse é super importante né então agradeço o contato se a gente tiver depois a gente pode tentar entrar em contato sim porque senão o pessoal acaba os agricultores acabam ficando muito na mão de atravessadores e isso acaba prejudicando também o trabalho né se quiser comentar tem não muito representada pelas suas palavras nós temos um inscrito por favor se ele fique grupo terra por favor opa tudo bem aqui é o Felipe do grupo terra saudações aí a todos e todos presentes Thailane e Lucas principalmente pela apresentação parabéns o que eu queria saber se com o contexto pandemia vocês tiveram iniciativas ou se vocês buscaram apoio e se sim se deu certo ou não órgãos de interesse social de iniciativas municipais para estar fazendo uma proposta então do planejamento da produção para ter então de repente a prefeitura atuando junto com vocês para a distribuição dos alimentos locais na região de Ribeirão é isso uma das outras coisas que a gente também conseguiu durante esse período de pandemia e trabalhar com os agricultores do assentamento além desses cinco que eu mostrei mas acho que no todo foram os trezes que a gente trabalha atualmente do grupo de agrofloresteiros foi as ações da rede agroflorestal da região de Ribeirão Preto onde a gente realizou a campanha de doação de alimentos arrecadando 30 mil reais então a gente conseguiu distribuir esses 30 mil reais em alimentos agroecológicos para comunidades em situações de vulnerabilidade social e garantir mais uma renda para os agricultores a partir dessa rede a gente também conseguiu uma nova parceria para as pessoas organizarem um outro GCA no centro de Ribeirão que é o GCA Pau Brasil onde eles têm um jeito diferente de cestas e a partir disso a gente viu a necessidade ainda mais de ter um planejamento produtivo porque a gente começou a perceber que a gente estava tendo às vezes até muita demanda e pouca oferta não por os agricultores não conseguirem produzir mas realmente pela falta do planejamento então até junto com o grupo Terra da Exalc a gente começou a utilizar a planilha desenvolvida por vocês que é uma planilha que auxilia nesse planejamento produtivo e nós estamos ainda utilizando ela e pretendemos finalizar esse planejamento esse ano para a gente pôr em prática ano que vem e conseguir atender todos esses mercados que estão surgindo e garantir esses alimentos saudáveis da população Lucas se você também quiser falar um pouco por cima eu acredito que dentro da rede agroflorestal inclusive tem um trabalho que foi apresentado ontem que trouxe um pouco do histórico da rede pela Ana e pela Luna a gente tem alguns atores importantes a gente tem o Joaquim que ele inclusive faz parte do Conselho Municipal de Ribeirão Preto então ele conseguiu articular algumas coisas junto à Prefeitura mas nosso trabalho ainda é mais localizado e a grande parte das pessoas que participam do nosso grupo como consumidores que pegam acesso são estudantes da hospital de Ribeirão então a gente espera que acabando a pandemia que a gente volte até as ações mais presenciais que conseguir conversar mais com a população estar próximo dos órgãos municipais tentar porque ainda se a gente for pensar que são 25 sextas semanais para uma média de 5 famílias que a gente atende acaba ainda ficando meio limitada a renda a gente não consegue ter um fluxo de renda ainda que poderia ter que fosse mais mais palatável para essas famílias no decorrer do tempo esse é o nosso desejo lembrando que boa parte desses trabalhos realizados quando a gente não conseguir ações de políticas públicas ou outros meios são trabalhos voluntários tanto a galera da rede como outras estudantes da USP de Ribeirão é tudo um trabalho voluntário nossa ideia é que a gente consiga crescer e realmente consiga remunerar alguém por isso nem que seja com a inserção dos jovens do próprio assentamento em trabalhar nessas funções e trazer mais autonomia para esse processo parabéns gente obrigado pela resposta obrigado pessoal parabéns pelo trabalho peço para o Joel sair agora no último trabalho por favor Joel sim sim vamos agora ao nosso último trabalho o trabalho do Lucas Henrique Pinto Lucas está conosco aí? oi sim vocês me escutam? escutamos bem sim sinta-se à vontade para começar contando a experiência aí de Buenos Aires vou compartilhar a apresentação acho que eu não estou dando conta aqui como que era mesmo? você está compartilhando compartilhando a sua tela a sua tela você precisa compartilhar uma janela compartilhar uma janela ou uma tela inteira deixe a janela deixe a janela deixe a janela agora eu não consigo sim agora eu escuto se quiser tentar novamente mantenha aberta a sua apresentação em modo de apresentação em separado depois no alt tab venha aqui no nosso meet e comece novamente mas deixe em aberto em modo de apresentação em separado ok caso queira enquanto você faz a sua apresentação se tiver com maior dificuldade eu posso te passar meu e-mail aqui rapidamente você me manda por e-mail e eu me responsabilizo pelo compartilhamento beleza pode ser sim eu estou acostumado a usar o zoom aí eu pensei que ia ser mais fácil peço desculpa aí todo mundo e aí eu vou te dar a sua apresentação em forma de apresentação para você Existe até uma teoria para isso, se chama Lady Murphy, não é isso? É, com certeza. Daqui a pouco trago. Acho que quando eu acendo a câmera ele fica bem mais lento, por isso eu estou tendo um problema aqui. Enquanto eu busco aqui, eu mando um e-mail, eu vou me apresentando. Então, eu sou brasileiro, claramente, sou mineiro, eu fiz minha graduação no Brasil e faz mais de 10 anos que eu moro na Argentina. Eu morei na Argentina e no México, eu vim fazer minha pós-graduação aqui, eu fiz o doutorado aqui também sobre a via campesina, eu fiz um estudo comparado Brasil-Argentina, a partir de movimentos sociais. Atualmente, eu estou aqui no pós-doutorado e também dou aula no Instituto de Geografia da UMA, aqui na Faculdade de Filosofia e Letras. A pesquisa, ela está dentro do meu pós-doutorado, né, mas, assim, ela seria mais uma linha de extensão, né, assim, a extensão vista, né, como também parte da pesquisa, né, assim, uma extensão na perspectiva da pesquisação participativa, e a gente ajudou a organizar um comércio, né, uma feira agroecológica aqui na cidade de Buenos Aires. Então, assim, essa é um pouco a experiência, eu tenho alguns mapas, algumas coisas, por isso que eu quero tentar, né, fazer a transmissão bem, como é outro país, senão eu poderia até falar aqui, né, sem tirar tanto tempo de vocês. Obrigado. 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 Conseguiu? Estou enviando. Um, 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 um. Vocês conseguem ver? Não, né? Não, não conseguimos. Agora começou. Conseguimos agora. Lucas, pode mandar bronca. Agora sim? Sim. Beleza, então. Aí, continuando a minha apresentação. Eu moro aqui já há bastante tempo, eu pesquisei durante o doutorado os movimentos sociais, e eu continuei trabalhando com esses movimentos sociais. No caso, esse circuito curto que eu vou apresentar aqui agora, ele funciona com o Movimento de Trabalhadores Excluídos, o MTE Rural. Ele é uma organização que participa da Via Campesina Internacional, então ele tem bastante diálogo com o MST, com o MADO, com os movimentos do Brasil. Ele está em mais de 20 províncias da Argentina, em mais de 20 estados. Ele tem hoje nas suas filas 30 mil famílias. E dentro, é um movimento que nasceu em 2015, então é um movimento bastante recente, aqui na Argentina, e ele participa de um processo que, em outras pesquisas eu analiso, como o processo de recampanização, recampanização aqui na Argentina. Eu falo disso porque, quando eu cheguei aqui, faz 10 anos, os pesquisadores me comentavam que na Argentina não existia camponês, que o MST era muito bom, muito lindo, mas que na Argentina não existia nada comparado. E, durante minhas pesquisas de campo, eu consegui, eu fui vendo que isso era uma falácia epistemológica. Claramente existem esses sujeitos sociais aqui, só que eles foram invisibilizados, tanto pela academia, como pelas políticas públicas. Esse processo começou a mudar em 2014, com a aprovação de uma lei nacional da agricultura familiar aqui, uma lei de reparação histórica da agricultura familiar, e essa lei, ela deu o pé para o nascimento de várias organizações, em todo o país, isso durante o governo da Cristina Kirchner. Em 2015, o peronismo perde o governo, entra o Macri, com uma política totalmente diferente, bem mais parecida ao que é o Bolsonaro no Brasil. E, nesse período, as organizações se reconfiguraram, e parte dessa reconfiguração, com o fim das políticas públicas, que eram muito iniciais, comparados com o Brasil, elas começaram a buscar formar circuitos de venda próprio. feiras, vendas online também, muito parecida ao que os outros trabalhos do Brasil vinham falando. E, nesse contexto, a gente conseguiu articular, e aí eu participando ativamente, a partir da Universidade de Buenos Aires, a gente começou a articular com o governo da cidade de Buenos Aires, da capital federal, que também é um governo de direita, então, talvez, essa experiência é uma experiência interessante para poder ver como trabalhar esses processos durante governos que são totalmente antipopulares. Através da disputa ecológica, a gente conseguiu habilitar espaços públicos na cidade de Buenos Aires para a venda da produção agroecológica e em transição agroecológica desses produtores. Então, assim, a gente conseguiu organizar uma governança, minha apresentação está toda em espanhol, então, desculpa, entre a Universidade Pública, o INTA, que é o Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuária, que assessora os produtores, seria o equivalente à Embrapa do Brasil, e os funcionários do governo da cidade de Buenos Aires. Então, assim, a gente tentou construir uma alternativa que não seja só de circuito curto, mas que seja de circuito alternativo, né? O que a gente viu aqui durante a pandemia foi que começou a se popularizar várias ferramentas de circuito curto que, na verdade, eram intermediários, né? Que continuavam interceptando a renda dos produtores, né? Então, assim, ao conseguir organizar um esquema de comercialização, né? Que se financia, em parte, com o salário de funcionários públicos de universidade e de setor extensionista agropecuário, né? A gente conseguiu dar um suporte aos camponeses muito interessante, né? Então, assim, os debates, né? O campo problemático seria a ecologia política, a soberania alimentária e os processos de transição agroecológica, né? Aí são os atores, né? Que eu falei que participam, né? Tá a Fundação Argentinta, o Instituto Nacional, né? Os produtores rurais, a gente da Universidade de Buenos Aires, o Instituto de Geografia, né? E o Ministério de Desaroxo Econômico e Produção, né? Eles têm umas estações saludáveis, né? Em alguns parques da cidade, e a gente conseguiu articular, a partir de um diálogo com as nutricionistas, né? Que a gente pudesse abrir esses espaços, né? É muito difícil a venda pública em Buenos Aires, né? Buenos Aires é uma cidade muito elitizada, é uma cidade governada há 15 anos pela direita, aqui na Argentina. Então, assim, qualquer tipo de venda pública aqui, ela é muito penalizada, né? Existe toda uma forma burocrática de exclusão, né? Então, assim, a articulação dessa feira foi algo muito inovador aqui, né? A comercialização se dá a partir de cestas também, né? Mas a gente aqui chama bolsônias, né? São três tipos de bolsões, três tipos de cesta, né? Uma de hortaliça agroecológica, uma bolsa de frutas de 4 quilos, e uma bolsa de hortaliças pesadas, né? Seria batata, cebola e etc. Dois dessas cestas são agroecológicas, e uma dessa bolsa é em transição agroecológica, né? A gente começou essa feira durante o ano de 2019, né? A gente demorou um ano para conseguir todas as aprovações necessárias, né? De questões burocráticas do governo, né? Para poder estar comercializando alimento em espaços públicos, né? Durante todo esse período, a participação da universidade, né? Nossa, intermediando o saber técnico com o saber popular camponês, foi fundamental, né? Porque os produtores, eles não tinham tempo para vir aqui na cidade, eles estão no cinturão hortícola de Buenos Aires, a 50 quilômetros daqui, em média. Eles não tinham tempo, né? E tampouco tinham a possibilidade simbólica de estar negociando com os agentes do governo, né? Lembrando sempre que eram funcionários públicos de um governo de centro-direita. A gente conseguiu aprovar isso em 2019, né? A feira começou em junho de 2019, e hoje ela está em cinco parques da cidade, né? Esse é o mapa da cidade de Buenos Aires. Eu coloquei o obelisco, né? Talvez para vocês terem uma ideia, né? De onde a gente conseguiu colocar essas feiras, né? Então, assim, a cidade de Buenos Aires é uma cidade onde mora 3 milhões de pessoas, né? E durante o dia vem 7 milhões de pessoas trabalhar. Então, assim, é uma cidade onde o custo de vida é altíssimo, né? A grande maioria das pessoas que moram aqui tem um poder aquisitivo bastante interessante. E a gente conseguiu colocar essas feiras, né? Em parques muito estratégicos, né? Seriam bairros similares a Pinheiros, a Ipanema, né? No Rio de Janeiro, assim. São bairros com um poder aquisitivo bastante alto, onde esses produtos camponeses da agricultura familiar nunca tinham chegado, né? E onde existe uma oferta de produtos orgânicos muito caros, bastante importante também, né? Então, ou seja, é um lugar com bastante público-alvo. Essas são um pouco, né? As reuniões que a gente fez para construir essa ferramenta, né? Aí tem funcionários públicos, agentes da universidade, né? Está os camponeses também. Essas são os lugares, né? As hortas produtivas que eles têm. Mais próximo à cidade de La Plata, que está a 50 quilômetros daqui de Buenos Aires, né? Essa é tudo produção agroecológica. Esse é o processo de armado das cestas, né? Eles escolhem um dia antes da feira, né? As feiras são os finais de semana, né? Cada final de semana em dois parques diferentes. E essas feiras, essa colheta se faz 10 horas antes, né? Então, se a gente um pouco divulga essa feira aqui como os produtos mais frescos da cidade de Buenos Aires, né? Por não ter intermediário nenhum, né? Os próprios produtores são os que vêm vender na feira, né? Com o trabalho logístico que a gente faz do Instituto de Geografia, né? É uma feira que tem uma modalidade que é metade online, né? As vendas são feitas durante a semana com formulários online, que a gente desenvolveu também na universidade. E metade de feira livre, né? De feira aberta também. Então, eles levam sempre uma quantidade que dá tanto para vender as reservas como um pouco mais, né? Para ser economicamente viável. Essas são, né? São parte da mercadoria que a gente comercializa, né? Essa parte estética, ela é feita pelos funcionários do governo da cidade, né? Porque eles divulgam essas feiras nas redes sociais do governo da cidade. Então, são redes sociais com mais de 300 mil pessoas, né? Então, assim, é um processo que a gente utiliza parte do capital político do governo da cidade e parte dos recursos humanos, né? Do governo. E as autorizações burocráticas que eles nos dão. Porque não existe nenhum tipo de financiamento, né? Porque como é um governo que não apoia esse tipo de iniciativa, mas mesmo ele não financiando nada, né? Toda essa abertura que foi propiciada, né? Ela foi fundamental para as vendas, né? A estrutura dos preços é definida pelos camponeses, né? Juntamente com a gente da universidade, né? 70% vai direto para eles e todo o resto aí que vocês veem são para a logística, né? Então, assim, é uma feira totalmente autossustentável economicamente e ela emprega hoje diretamente nas vendas a 15 pessoas, né? E os produtores são 50 famílias. É um núcleo de 50 famílias dessas 30 mil famílias do movimento, né? São um pouco umas fotos, né? Da iniciativa, né? Toda a parte estrutural dos postos, né? Ela foi fornecida pelo governo da cidade, né? Pensando que é o governo da cidade mais rica do país. Foi um investimento totalmente irrisório, né? Então, assim, a gente conseguiu negociar todas essas coisas durante as reuniões, né? Essa é uma feira durante a pandemia, né? Parte do que a gente conseguiu negociar também com o governo, né? E com todo o capital político do governo foi não fechar as feiras durante a pandemia aqui, né? Que o confinamento na Argentina foi bastante duro durante sete meses, né? Com uma decisão do governo central, do governo do Alberto Fernandes. Então, assim, a gente, tendo em vista que a alimentação era essencial, né? É um produto essencial, né? A gente conseguiu negociar e, durante seis meses, essas feiras foram as únicas feiras ao ar livre abertas, né? Em toda a capital federal argentina. As únicas opções que haviam, se não, seriam os carrefus, né? O supermercadismo oligopólio, né? Que não fechou nunca. Então, assim, foi fundamental toda essa articulação política para a gente conseguir, né? Manter a renda dos produtores e o acesso da população da cidade aos alimentos agroecológicos, mesmo durante o confinamento, né? Essas são um pouco as três variedades que se vende, né? Esse gráfico é um pouco as vendas, né? Como eu disse, começamos em agosto de 2019, né? Com 50 bolsões, né? Cada bolsão pesa 5 quilos. E, a partir de março, né? Março, a gente ficou duas semanas sem poder ir, né? Que foi quando foi decretado o isolamento social. E, depois, né? Das gestões que a gente conseguiu fazer, a feira voltou a abrir em abril, né? Em abril ela funcionou, né? E a gente vê aí o crescimento, né? No consumo desse tipo de produtos durante a pandemia, né? Que foi um crescimento bastante importante, né? Assim, ele praticamente duplicou, né? O que a gente vinha fazendo antes, até setembro. Agora, a partir de outubro, isso baixou um pouco, né? A gente organiza também, com a UBA, um sistema de certificação participativa, né? Então, assim, essa é a visita que a gente organizou o ano passado dos produtores, dos consumidores ao lugar, né? Assim, às fazendas produtivas do movimento, né? A gente também busca fazer isso, né? Essa vinculação entre o campo e a cidade, que os produtores conheçam para quem eles vendem, né? E que os consumidores também conheçam quem produz esses alimentos, né? A gente está desenvolvendo também, com o INTA e com os outros órgãos públicos, em vases, né? Cestas retornáveis, para poder estar transladando toda essa mercadoria, né? Isso é um pouco a reunião. Então, assim, para tentar finalizar, né? Porque eu já perdi muito tempo. Os circuitos, a gente tenta, desde a perspectiva teórica nossa, na UBA, a gente acha importante estar assessorando na construção de circuitos curtos e alternativos, né? Porque existe hoje uma competência, uma competição muito grande, né? Principalmente durante a pandemia, e por isso, a partir de setembro, as vendas foram baixando muito, né? Porque hoje a gente, nas redes sociais aqui, vê uma oferta ilimitada de produtos, né? Orgânicos, agroecológicos, né? Sem nenhum tipo de traçabilidade, né? Ou seja, são intermediários, né? Que, com a necessidade econômica, né? Pela crise econômica que o confinamento gerou, né? Buscando formas alternativas de conseguir dinheiro, eles estão, né? Vendo um pouco a difusão que houve também de produção agroecológica, né? A busca de produtos agroecológicos por parte da população da cidade. Então, assim, hoje a gente está tendo uma competência bastante desleal, no sentido que são intermediários, né? Que vendem a produção a partir da ideia de circuitos curtos, mas que, onde os camponeses são totalmente, né? Existe uma interceptação da renda deles, né? O que na nossa feira, né? Com toda essa assessoria técnica por funcionários públicos, ela não acontece, né? Então, assim, acho que um pouco essa experiência é importante nisso, né? A ideia é poder transladar essa experiência para outras cidades da Argentina, né? Dado que é uma experiência onde você pode negociar tanto com governos de esquerda como com governos de direita, dado que o debate ambiental hoje há popularizado, né? O consumo de alimentos agroecológicos, né? Todo esse debate comercial, ele está vinculado no debate mais amplo, né? Que é sobre a reforma agrária aqui na Argentina, um debate bastante recente aqui, né? É um debate que começou a ganhar força em 2015, né? O ano de 2019, eles organizaram um fórum agrário aqui, né? Então, assim, são todos processos, né? Tanto no campo como na cidade que estão visibilizando, né? A produção camponesa, né? Que é algo que foi totalmente invisibilizado aqui na Argentina durante bastante tempo, tanto por governos, né? Peronistas como governos da direita, né? Então, assim, hoje existem mais de 60 organizações aqui da agricultura familiar, né? E hoje, a nível nacional, existe uma direção nacional de agroecologia, né? Que vem cobrir também um pouco parte da demanda que essas organizações vêm criando, e é fundamental em tudo isso a participação da universidade, né? Tanto pelo saber técnico especializado e pela capacidade de diálogo de saberes que a gente pode tentar gerar, né? Para abrir oportunidades de venda, de comercialização e de territorialização dos camponeses na cidade, né? Que seriam impossíveis sem essa mediação dos agentes públicos. É isso, desculpa aí toda a demora inicial, espero ter sido claro na minha exposição. Obrigado. Muito obrigado. Foi uma ótima apresentação. E sem muitas delongas aí, pelo adiantado da hora, eu já vou aqui pegar a pergunta que o Carlos pôs no nosso chat, caso ele queira complementar, mas ele escreveu que, sendo que era um governo de direita, teve alguma resistência? Acharam legal? aberto às propostas? Caso ele queira complementar, e aí também pergunto aos meus colegas de sessão aqui da Uniara, Luiz, Manuel e Helena, se querem fazer algumas colocações para este trabalho que fala um pouco de Buenos Aires e das feiras. Para mim é tranquilo, Joel, até parabenizo pelo trabalho. Deixa a Helena aí com uma pergunta. É, para mim também. Eu queria cumprimentar o trabalho, achei comovente o relato dessa experiência. E fiquei com um pouco de inveja também de vocês terem uma feira assim, tão organizada. É muito curioso que você fala que o governo é contra, mas ajuda, né? Ajuda numa porção de coisas. Quer dizer, você fala que a ajuda é bastante pequena, mas ajuda, né? Aqui não ajuda nada, nem pensar, nem de longe ajuda, né? Então, acho que, de fato, há uma diferença essencial, né? Que é o tamanho do oligopólio brasileiro frente ao oligopólio da Argentina. Acho que é menor lá do que aqui, né? Os contrastes entre a grande agricultura e a pequena agricultura, principalmente na nossa região aqui, é muito significativo, né? O que cria dificuldades bastante grandes para a nossa pequena agricultura familiar, para a nossa pequena agricultura camponesa, né? Mas, de toda maneira, eu fico satisfeita de saber que o movimento da agricultura familiar e da agroecologia, em particular, na Argentina, está bastante avançado, e mais do que isso, tem uma forte participação da universidade. eu acho isso muito legal, muito bom, e espero que a gente consiga avançar um pouco por aí também, aqui no Brasil, com a nossa universidade, com outras, a UFSCar, que também trabalha um pouco nessa direção, e outras que também trabalham. Muito obrigada pela sua exposição, foi bastante claro, e parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Obrigado aos comentários e também à paciência inicial, né? Estive a ponto de desistir da apresentação. Do PowerPoint, né? Mas eu ia falar assim. Então, assim, o governo, né, para tentar contextualizar um pouco, o Macri, né, o Maurício Macri, o ex-presidente, ele vem para a política, né, por ser presidente do Boca, do Boca Juniors, e depois ele é prefeito de Buenos Aires, né, durante dois mandatos. Ele é uma espécie de Dória, né, e de prefeito de Buenos Aires, né, ele é alavancado à presidência da República. Então, assim, para vocês entenderem um pouco o corte ideológico desse governo. O que eu acho que é interessante, assim, né, existem disputas também, né, existem disputas hegemônicas, mesmo dentro da direita, né, assim, não é um bloco homogêneo, eu acho, né. Então, assim, o mais que é um governo que durante tanto a gestão pública na cidade como na gestão nacional dele, como presidente, ele esvaziou completamente a agricultura familiar, né. Mas, assim, dentro desse governo, né, os técnicos, os nutricionistas, né, as pessoas dos distintos ministérios, né, você consegue criar pontes de diálogo, né, talvez não os produtores diretamente, mas, assim, com todo o capital simbólico e político da UBA, da Universidade de Buenos Aires, por exemplo, a gente conseguiu aceder essas pessoas, né. Então, assim, muitos dos funcionários também são professores da UBA, né. Então, assim, existe um processo aí que foi, né, de identificar, né, que desde a universidade a gente tem acesso, né, a algumas instâncias, né, ou pessoas isoladas dentro da estrutura do governo, né, e que, ao ver que a relação custo-benefício era favorável, eles acederam, né, porque, basicamente, o que eles nos dão é a autorização para estar nas praças públicas, né, que é algo que não envolve nenhum investimento econômico, mas que, assim, né, é uma disputa central, porque são zonas comercialmente muito boas, né, a gente está na esquina de Carrefour, a gente está na esquina de supermercados gigantescos, onde esses produtores não poderiam nem alugar um lugar para fazer um armazém do campo, por exemplo, né, dado o elevado preço desses lugares. Então, assim, eu acho, assim, aqui na Argentina, tanto por mim ser brasileiro, mas existe também, né, bastante uma admiração pelo trabalho do MST no Brasil, né, assim, existe uma leitura muito grande, né, dos geógrafos brasileiros, né, de todo o processo da agroecologia no Brasil também, principalmente durante o governo, né, do PT, todos os programas que vocês vêm falando aí, o PNAES, o... Então, assim, um pouco o exemplo é do Brasil, né, o exemplo foi daí, e a partir desse exemplo do Brasil, mas sem a capacidade de ter técnicos, né, que sejam favoráveis à agricultura familiar, mas insistindo, a gente conseguiu abrir esses canais, né, o que eu acho que é bastante possível no Brasil também, mesmo com, talvez não com os partidos mais de extrema direita, mas com, né, principalmente a nível local, né, é importante que essa é uma experiência a nível local, né, não a nível nacional. Então, assim, também por isso o agronegócio não se envolve tanto, né, não põe tantas travas. Mas, assim, o grande desafio foi convencer eles, foi ir a todas as reuniões que eles propunham, né, e isso só foi possível porque a gente tinha bolsistas, né, a gente tinha pessoas com tempo e dinheiro, né, e salário para poder estar indo aí a todas essas reuniões, né, para conseguir todas as autorizações e para fazer viável a realização da feira, né. A tendência agora é crescer, né, a gente já vai começar em mais parques, e espero, em algum momento, mostrar esse mapa de Buenos Aires com todas as zonas já com a feira. Assim que, obrigado. Obrigado, Lucas. Pessoal, gostaria de agradecer por essa sessão a todos presentes, o Joel, o seu professor Helena, todos que apresentaram e a todos que assistiram. Foi uma... muito proveitosa e... esperamos que ano que vem, aqui dois anos, desculpa, estejamos de volta. Obrigado, pessoal. Joel, se você quer falar alguma coisa, por favor. Apenas agradecer a presença de todos, a participação efetiva, e nesses momentos que a gente aprende que podemos encurtar distâncias, na verdade, então foi efetivamente um encontro internacional, e fiquei muito feliz de que, dentro das possibilidades, a gente tem aprendido tanto. Bom, parabéns a todos, então, e até a próxima. Obrigado, Helena. Tchau, tchau. Obrigado a todo mundo. Bye, bye. Abraços, Helena. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, Luiz. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto